Olá, muito bom dia pra vocês. Seu TNU está começando agora, sejam bem-vindos. Que bom que você está aqui junto com a gente, 11 horas em ponto. Bom dia pra você, Jorge Bitt. Bom dia, Bruna Maria. Vamos ver os destaques de hoje? Bora. Roda aí. Guarda Municipal da Serra atira de circulação. Muita droga, arma, munição e até uma granada. Todo esse material foi encontrado no bairro das Laranjeiras. Daqui a pouco você vai ter mais detalhes sobre esse assunto. E a nossa equipe está apurando um caso de um homem que foi preso porque tentou agarrar e beijar uma vendedora de um shopping duas vezes. Ela conseguiu correr, pedir ajuda aos seguranças. Ele foi preso e a gente está acompanhando melhor esse caso. Traz mais detalhes já, já. Tem uma história pra contar pra vocês. Uma história de cinema que vocês não vão acreditar. Personagens dessa história. Meu amigo aqui, Cabo Suman. Meu outro amigo também, Sargento André. Tem também a Kátia, mãe da Helena. E a Kelly, tia da Helena. E tem a Helena, que é a personagem principal, a protagonista. Helena, de apenas um mês. Tudo bem, Helena? Tá sorrindo pra gente aqui agora, né? Depois do susto. Agora, que susto foi esse? Detalhes dessa história eu conto pra você daqui a pouquinho numa reportagem super especial. Não sai daí, não. Agora, gente, olha só o que aconteceu no bairro Porto de Santana, em Cariacica. Pode colocar as imagens aí na tela, porque esse daí é o momento, tá? Da queda de duas varandas, ó. Olha o que aconteceu em Porto de Santana, em Cariacica. Essas imagens são de uma câmera da frente. A gente vê que tem uma mulher, Bruna, ali pertinho da vitrine da farmácia. É verdade. Um homem que passa de bicicleta. Essas imagens são impressionantes, porque isso aconteceu num momento de grande movimento. Ali embaixo funciona um ponto de ônibus. Nossa, quer dizer, muita gente fica ali normalmente, né? Muito tempo. De seis horas da tarde. Essas imagens aí são as imagens do momento de antes, ó. Olha quanta gente. Minutos antes. Olha só a movimentação que estava acontecendo, né? Então, daqui a pouquinho, a gente vai voltar a falar desse assunto. Eu vou pedir depois para que deixe rolar essas imagens até o final, quando a gente voltar a falar. Porque tem essas imagens detalhadas. Mas daqui a pouquinho a gente volta a falar, porque a placa também. Cairam duas varandas. Atingiu aí essa placa da farmácia. Essa placa caiu da farmácia que funcionava no terro. E por pouco, gente, não teve uma tragédia maior. Muito pouco mesmo. Do outro lado, depois a gente vai ver, é que um carro chegou a desviar e quase também atingiu pessoas que estavam passando na calçada. Uma moto passa na hora da queda ali também, ó. O rapaz realmente chega a desviar. Impressionante. Poderia ter acontecido uma tragédia realmente. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes. Uma moto que estava estacionada ali também foi atingida, né, Gê? Prejuízo para quem deixou a moto ali, ó. Esse é o momento em que o carro não sabia, óbvio, né? Aquilo cai no meio da rua, o motorista ali invade a calçada e pessoas também passando. Mas olha, daqui a pouquinho o desfecho dessa história, porque a situação em Porto de Santana, a gente está lá ao vivo e daqui a pouquinho vai voltar com mais detalhes para mostrar esse caso. Porque essa estrutura aí, de acordo com a Defesa Civil, já estava interditada. Olha só que perigo. Mas por que as pessoas estavam passando ali embaixo, né? Que interdição é essa? Que interdição é essa? Daqui a pouquinho, então, a gente vai para lá ao vivo trazer todos os detalhes. Agora, gente, é o seguinte. Vitória anunciou que quer acabar com a fila de espera para quem precisa fazer exames complexos oferecidos só pela rede estadual de saúde. O serviço deve ser contratado em clínicas particulares e pago pelo município. Vamos entender melhor isso. Imagine acordar um dia e não se lembrar de nada do passado ou até mesmo de quem você é. Foi exatamente isso que aconteceu com a Simone há quase dois anos. Na época foi pedido o elétrico de cabeça, né, que eu fiz, onde deu gordura no cérebro. E aí foi pedida a ressonância logo após. Foram sete meses de muita luta para a minha família, para minhas filhas. É tanto tempo esperando que ela já havia perdido as esperanças de conseguir, até que a cuidadora de crianças recebeu uma ligação que reacendeu as esperanças de retomar o tratamento. Quando foi pedido esse exame, na verdade, eu estava com perca de memória e não conseguia lembrar que eu tinha essa ressonância para fazer. Então, já fez um ano, dia 28 de novembro, e estamos aí caminhando para dois anos. A Prefeitura de Vitória anunciou que vai oferecer mais de 32 mil exames de alta complexidade, categoria que atualmente só é disponibilizada pelo governo estadual. São exames como tomografia computadorizada, eletroencefalograma, cintilografia e muitos outros. São diversas clínicas, diversos profissionais que são credenciados, que são contratados pela Prefeitura e passam a atender simultaneamente. Então, além da rede da Prefeitura, a nossa rede de saúde, que já é muito forte, nós vamos buscar essas parcerias na iniciativa privada. Atualmente, 10.500 pessoas no Estado aguardam na fila por até dois anos para realizarem esses exames. Nós acreditamos que, num período de três meses, essas clínicas estejam habilitadas. E aí, é importante ressaltar, todo esse encaminhamento é feito pela Unidade Básica de Saúde. Então, o morador de Vitória, o munícipe, vai à Unidade Básica de Saúde, recebe o encaminhamento, dia e hora marcado, sem fila. Ele, então, vai para esses locais indicados, para essas clínicas, para os hospitais. E todo esse procedimento é realizado, a Prefeitura faz o pagamento. A Prefeitura divulgou que irá ofertar cerca de 70 mil consultas para a neurologia e psiquiatria. Especialidades que têm mais de 5 mil moradores da capital na fila de espera. Eu acredito que vai ser muito bom, até porque eu ouço muita reclamação de exames que estão parados, exames que já tem dois, três anos, que está estacionado. Vai ser maravilhoso para todo mundo que está esperando e está aguardando. A gente tem gente que está há muito tempo aguardando aí para fazer um exame eletivo, né? Muito bom. Agora, a gente imagina você estar no seu momento de lazer, passeando no calçadão, tem feito um calorão, né? Você vai lá para se refrescar, mas de repente, olha só o que acontece, ó. Você é atacada por um criminoso. A vítima é uma jovem que estava andando de patins ali no calçadão. Ela estava com fones de ouvindo, ouvindo música, por isso acabou não percebendo a aproximação do criminoso. Ainda em cima da bicicleta, ele puxa a bolsa da vítima e ela acaba caindo no chão. O que aconteceu? A alça da bolsa ficou presa na roda da bike. Olha que perigo. A jovem acabou sendo arrastada pelo criminoso. Quem presencia a cena, né? Quem estava ali perto, grita, todo mundo fica muito desesperado e o bandido vai embora pedalando. Ele foge. Ele conseguiu levar o telefone da vítima, se escondeu num terreno baldio, mas deu ruim para ele, tá? Todo mundo que estava ali viu o que aconteceu. Acionaram a polícia militar que fez buscas na região e conseguiu encontrar o assaltante. Com ele, além do aparelho celular da jovem, os militares encontraram um facão que foi utilizado para abordar a vítima. Quer dizer, ele saiu ali com um facão já mal intencionado, queria pegar a primeira pessoa que aparecesse na frente dele. O suspeito tem 28 anos, foi autuado em flagrante por roubo qualificado e foi levado ao presídio. Agora você imagina que perigo essa jovem acabou sendo arrastada ali no calçadão, na rua, porque a alça da bolsa agarrou na bike do bandido. Que perigo, né? Além de sofrer o assalto, sofreu ali alguma coisa, né? Os ferimentos, né? Com certeza. Gente, vamos chamar a Suzy Faria, porque olha só esse assunto. Um poste em Jardim Cambori recebeu ali, sabe o quê? Várias abelhas, né? Fizeram a casinha delas ali, mas essas abelhas, elas estão atacando os moradores de Jardim Cambori. Jardim Cambori é o bairro mais populoso de Vitória, né? Suzy Faria está no local ao vivo e vai contar pra gente. Suzy, cuidado aí, você não está perto desse poste não, né, minha amiga? Será que a Suzy está ouvindo a gente, Suzy? Está me ouvindo, Suzy? Olha só, a gente está vendo aí as abelhas em poste. É muita abelha, hein? É muita abelha. Aí a gente está vendo na parte de baixo, mas lá na parte de cima também. A gente não sabe o tamanho dessa colmeia, né, desse enxame, porque ali o poste dentro é oco. Então pode estar, tem muito mais do que a gente está vendo. Exatamente. Suzy está ouvindo a gente agora, eu perguntei pra você se você está perto desse poste, porque precisa tomar cuidado aí, né? Eu acho que eles não estão ouvindo a gente, mas daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto, porque os moradores ali de Jardim Cambori estão reclamando bastante, Bruno. E teve morador picado, teve cachorro de estimação de uma moradora que também está mal, está internado por conta aí das picadas de abelha, enfim, está causando transtorno, população está precisando de ajuda. De quem é a responsabilidade, quem é que pode ajudar os moradores ali para que esse problemão seja resolvido o quanto antes? Eu acho que agora a gente consegue falar com a Suzy. Suzy, minha amiga, como é que está a situação por aí? Eu acho que não, Bruno, a gente vai voltar depois do intervalo. Sem problemas. Daqui a pouquinho. Intervalo rapidinho, na volta do TN, você vai ver. A prisão do gerente do tráfico de um bairro da Serra. Até Granada foi encontrada com ele. E mais detalhes do desabamento de uma laje em Cariacica. Uma câmera de vídeo monitoramento registrou o momento exato em que toda a estrutura vai abaixo. Muitas pessoas estavam passando por ali no momento dessa queda realmente impressionante. E ainda a babá e criança de 9 anos sobrevivem a um grave acidente na região serrana do estado. O veículo em que eles estavam foi esmagado por uma carreta. Isso e muito mais no retorno do seu TN. Aguenta aí, a gente já está voltando agora 11 horas, 11 minutos. A gente já volta. Acho que agora sim a gente vai conseguir mostrar o problema lá em Jardim Camburi. Vamos chamar a Suzy diretamente, que agora está ouvindo. Ô Suzy, a gente mostrou as imagens das abelhas aí no poste. Bruna falou que vem atacando, atacou cachorro, atacou gente. Você não está perto desse poste aí não, né Suzy? Boa tarde, Jorge, Bruna e amigos do TN. Tu, estou e estou com medo, se você quer saber. Claro que estou. Vou mostrar para vocês que o poste fica do outro lado da rua. O Sérgio vai mostrar? É aquele ali. Tem ali na base uma fissura, que é onde eles estão entrando. O Sérgio vai subir um pouquinho mais para mostrar lá em cima. Ali, Sérgio, vou mostrar ali em cima. Lá naquele pedaço, lá no final do cano, que está enferrujado. Ali tem um pouquinho. Tem aquele pedacinho branco, que eu não sei se vai dar para mostrar aí para vocês. Que é um guardanapo, que o pessoal da EDP teve aqui, de acordo com os moradores, e colocou para tampar um buraco. E mais acima, depois daqueles fios ali, tem um bando de abelha ali que está bem ativa, viu, amigo? Então, esse é o poste que tem causado muito transtorno, muitos problemas aos moradores aqui de Jardim Cambori. Essas pessoas que ficam em frente, você está vendo essa casa que o Sérgio está mostrando, é a casa de uma cirurgiã dentista, em que o marido foi atacado, os cães dela foram atacados. Inclusive, um foi tão seriamente atacado que está na UTI, para vocês terem uma ideia. E os moradores que estão aqui do lado estão vivendo um problema. Teve um senhor que estava preparado para ir para o carnaval. Ele mora naquela outra casa ali de Portão Marrom. Ele estava todo arrumado para participar do bloco, mas não pôde sair, porque era o dia que as abelhas estavam mais agitadas. Elas estão há cerca de 15 dias aqui, causando muito transtorno, atacando quem passa pela rua, principalmente os motoboys, né? Entregadores de comida, entregadores de lanche. Eles sempre estão por aqui e eles estão preocupados. Quando nós chegamos, Jorge e Bruno, encontramos aqui o corpo de bombeiros, que veio conversar com os moradores, mas não trouxe a solução que eles precisam, porque não tem o que fazer. Eles falam que essa responsabilidade, já que o poste pertence à concessionária de energia, seria da concessionária fazer alguma coisa. Mas os moradores reclamam que já fizeram muitas chamadas, tem vários protocolos e até agora nenhuma providência foi tomada, a não ser colocar um guardanapo em um dos buracos no poste. Enquanto isso, os moradores ficam aí à mercê de um ataque ou não das abelhas. Como vocês podem ver, tem essa casa que eu acabei de falar, é da dona Daniele Barbosa, ela é surgir de uma dentista. Ela deixou, está há duas semanas, Jorge e Bruno, sem trabalhar, porque o marido foi picado nesse ataque, os cães foram picados nesse ataque, ela está tentando resolver esse problema com a IDP e ainda não conseguiu. Há duas semanas que ela, que é autônoma, não consegue trabalhar, tentando resolver esse problema, levando também prejuízo. Jorge e Bruno. Certo, a gente conseguiu conversar com esses moradores, a SUS, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes, o relato deles a respeito dessa situação, que é desesperadora, na frente de casa, difícil. E entender também o que colocar um guardanapo ali, né? Também gostaria de entender. Suzy, obrigada pelas informações, fica combinado assim, daqui a pouquinho você está de volta com a gente. Olha, gente, duas varandas de um prédio em Cariacica desabaram. Olha só as imagens do momento em que toda a estrutura vai abaixo, né? A varanda não resistiu ali ao peso, era uma estrutura que tudo indica que já estava comprometida, deveria estar interditada e elas foram completamente ao chão. Pois é, logo abaixo ali, gente, há um ponto de ônibus. Isso aconteceu seis horas da tarde e pode deixar nessa sequência das imagens que a gente vê essa senhora que estava logo embaixo ali da marquise da farmácia e por pouco ela não foi atingida. Ela sai, né? Recebe aí a ajuda de pessoas que viram todo o movimento. Olha esse ciclista, Bruna. Nossa, parece que encostou na roda da bicicleta dele, né? A gente tem essa impressão. Tipo assim, ele estava passando na hora ali e por pouco não foi atingida. Agora, impressionante continuar com essas imagens, são duas pessoas que vão caminhar, que estão caminhando e logo depois elas, olha aí, caminhando na calçada, o motorista acaba se assustando com aquilo ali e invade a calçada. E lá na frente também, depois a imagem vai mostrar, duas pessoas que passam embaixo da marquise da farmácia. Pouco tempo depois, Bruna, você imagina se as pessoas estivessem um pouco antes. Pois é, né? Poderia ser fatal, né? Provavelmente, porque a estrutura é muito pesada, a altura é muito alta também, a queda realmente poderia ser fatal. Vamos para lá, vamos para lá, ao vivo, no local onde essas duas varandas desabaram. Como é que está por aí, Luciano? Que susto, hein? Bom dia. Pois é, minha amiga, que susto. Bruna, Jorge, amigo e amiga do TN, ó, o prédio é esse aqui. A gente está em Porto de Santana, Cariacica. Olha só como é que está a estrutura do prédio. Essas varandas que você mencionou, Bruna, elas ficam no terceiro andar e no segundo também. De acordo com a Defesa Civil, eu estava conversando com o coordenador agora há pouco, né? A varanda, um pedaço da varanda do terceiro andar desabou, atingiu a varanda do segundo andar e depois atingiu a varanda de baixo e depois a marquise dessa farmácia aqui. A farmácia está fechada, está interditada, só esse lado da farmácia. Os fundos da farmácia estão funcionando, né? A farmácia está funcionando, a entrada pelos fundos. Vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo aqui com o meu amigo Jean Torno, da Defesa Civil. Chega para cá rapidinho, meu amigo, para dar um papinho para a gente aqui bater um papo, para falar do que aconteceu, né? Foi um susto muito grande. Chega só mais um pouquinho para cá. Isso, obrigado. Foi um susto muito grande ontem, no início da noite, né? Esse quase desastre aconteceu. Agora, o que ocasionou essa queda? Bom dia. Bom dia. Tivemos essa tragédia na tarde de ontem, início da noite. Esse imóvel já havia sido vistoriado pela equipe da Defesa Civil de Cariacica por duas vezes, onde ele sofreu uma interdição no dia 16, tá? No dia 23, ele foi notificado pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade pela necessidade de demolição por conta do risco de colapso das marquises. Infelizmente, os proprietários não acataram a decisão do município e as marquises vieram a desabar. Pois é, então vocês avisaram duas semanas antes, né? Por duas vezes também. Na semana retrasada e na semana passada, vocês notificaram o proprietário do imóvel que acabou, né? Não agindo em tempo. A queda ocorreu antes. Justamente. Agora, após o desastre, realizamos uma inspeção de análise de risco estrutural, onde identificamos que não há risco de colapso de toda a edificação, contudo, há necessidade de remoção das marquises, de todas, as três. Diante disso, a gente está com a equipe da Secretaria de Serviço, aqui da Secretaria de Obras, vamos remover as peças que correm risco de cair sobre a calçada e fazer um fechamento do isolamento da calçada, até que os proprietários regularizem o imóvel e retirem essas marquises que correm risco de colapso. Pois é, e aqui é uma situação bastante complicada, né? O Bruno está mostrando. Vou mostrar um pouquinho da rua também, né, Bruno? Porque aqui é uma rua bastante movimentada. A gente está na parte alta do bairro Porto de Santana, aqui em Cariacica. Tem um ponto de ônibus aqui também. Você está vendo que está passando um transcol agora, um ônibus do transcol. E é uma área bem movimentada, tem duas farmácias, tem uma loja de instrumento musical aqui, tem um supermercado também, muita gente de moto, muitos veículos pesados passam por aqui, muitas pessoas circulam por aqui também. Aqui é uma área comercial, uma área residencial bastante movimentada. E para você entender o impacto dessa quase tragédia, né, a gente vai ver agora na reportagem do meu amigo Matheus Souza. Vamos ver. Os destroços da Marquise foram parar no meio da avenida principal de Porto de Santana. A dona Sirlene tem um comércio em frente ao local do desabamento e ouviu o estrondo, que ocorreu por volta das seis e meia da noite. Nós ouvimos um estrondo muito grande e nós ficamos desesperados. E no momento que isso aconteceu, nós dois começamos a gritar, meu Deus, tem misericórdia! O que está acontecendo? A gente pediu misericórdia a Deus porque a gente não sabia realmente o que estava acontecendo. A Marquise, que fica no terceiro andar desse prédio, despencou, destruindo tudo o que tinha abaixo. A Defesa Civil tirou muito do que ficou espalhado pelo asfalto na tentativa de normalizar o trânsito. Na calçada em que ocorreu o desabamento, funciona um ponto de ônibus, que por sorte estava vazio. Apenas uma moto foi atingida pelos destroços e ninguém ficou ferido. A Defesa Civil isolou a região e contou que o proprietário do imóvel já havia sido alertado duas vezes sobre o estado da Marquise. Retornamos aqui na última sexta-feira com a equipe da fiscalização da Prefeitura de Cariacica, onde nós notificamos o proprietário da necessidade de demolição imediata desses Marquises, dado o risco iminente de colapso e os problemas que a equipe de engenharia identificou. Mesmo com as notificações, o responsável não tomou as medidas cabíveis. O próprio lado da Defesa Civil aponta as patologias da edificação, os problemas e a notificação em caráter imediato, o isolamento, a evacuação imediata e as intervenções com a área já isolada. Os olhos da dona Sirlene enchem de lágrimas ao imaginar a tragédia que poderia ter ocorrido se houvesse alguém no ponto de ônibus. Foi, na verdade, um grande livramento para todos nós que moramos aqui em Porto de Santana. Desculpe ficar emocionada porque a gente sabe que isso foi uma coisa muito grave que aconteceu no nosso bairro. Infelizmente. É muito triste, mas aconteceu. Pois é, gente. Um livramento, como essa senhora acabou de falar. Só bater mais um papinho aqui com o Jantorno, né? Então, Jonathan Jantorno, Quais são as próximas ações que a Defesa Civil vai tomar em relação a esse imóvel? Então, o prédio foi totalmente evacuado. Estamos promovendo a retirada das peças com o risco de cair, o isolamento da calçada. E, a partir de agora, a gente vai novamente notificar o proprietário, dando responsabilidade ao particular da necessidade de regularização do imóvel. Ele precisa contratar uma empresa qualificada, um engenheiro responsável, realizar a demolição definitiva dessas marquises que com o risco de colapso. Lembrando que uma das causas do colapso foi justamente a falta de manutenção no imóvel. Ferragens expostas, infiltração, dentre outras patologias identificadas pela equipe de engenharia. Perfeito. Jonathan Jantorno, muito obrigado aqui, coordenador da Defesa Civil de Cariacica. Muito bem explanado, muito bem explicado. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Enquanto isso, vamos circular mais um pouquinho aqui para a gente mostrar para você, amigo e amiga do TN, a situação arriscada, né? O Jonathan Jantorno, coordenador da Defesa Civil, falou agora há pouco das vigas expostas. A gente está mostrando aí para você no detalhe da imagem, né? Vigas expostas, é toda uma estrutura danificada. O proprietário do imóvel foi notificado na semana retrasada, foi notificado novamente na semana passada, só que por um desacato às orientações da Defesa Civil. Aí você viu que uma quase tragédia aconteceu. Eu vou pedir para mostrar de novo, se meu amigo Leandrinho puder, por gentileza, mostrar o momento da queda, o momento do desabamento. A Bruna e o Jorge falaram sobre isso, a gente só vou aqui, gente, citar esse detalhe, porque o rapaz de bicicleta, cara, esse cara nasceu de novo, porque no momento que ele passou, a estrutura desabou. E tinha uma senhora também dentro da farmácia, que por pouco não foi atingida. Essas duas pessoas, gente, nasceram de novo, literalmente. Vamos passar para cá para tentar falar com as pessoas rapidinho? O pessoal da produção está pedindo para a gente encerrar, mas só para você mostrar aqui o desespero das pessoas, para a gente poder conseguir mostrar para você como que esse acidente impactou na vida das pessoas aqui, quem mora, quem trabalha. Minha amiga, licencinha, rapidinho, só falar com a vendedora de água de coco. Minha amiga, que susto, hein? Foi, foi um susto muito grande. Eu não estava aqui no momento, mas a defesa tinha vindo na sexta-feira e já tinha interditado aqui. Já tinha colocado em volta as fitas certinho ali, só que o vento e a movuta acabou tirando. Mas estava bem perigoso mesmo. Foi um susto, minha colega que estava aqui trabalhando, dizer que todo mundo correu na hora. Foi tenso. Seu nome é? Ivanilda. Ivanilda, obrigado, viu? Bom trabalho para você. E cuidado, porque você está pertinho aqui da estrutura, que desabou. Cuidado, viu? Não fica por aqui muito tempo, não. Diga, Jorge. Pois é, Luciano, eu sei que você vai entrar daqui a pouco, então a gente tem um questionamento, não é isso? Que a própria Ivanilda disse aí que tinham as barreiras ali, que foi colocada uma barreira para não passar e a movimentação e o vento acabou tirando. Mas, gente, foram duas notificações. Então, algo deveria ter sido feito de forma mais enérgica para evitar que as pessoas passassem. Porque muita gente estava passando ali nesse momento. Tinha uma fita, de fato, tinha algo que impedisse que as pessoas passassem ali por debaixo dessa marquise? Daqui a pouquinho, Lu, acho que você vai estar mais perto ali do representante da Defesa Civil e ele vai poder esclarecer para você se puder ser volta com essa informação para a gente. Porque o imóvel tinha sido notificado, mas ali na hora que a varanda caiu, não tinha nada impedindo que as pessoas transitassem ali por debaixo dessas varandas, dessas marquises. Eu não sei, pode botar de novo a imagem inicial, porque ali tem cones, a gente vê que tem uns cones ali. Logo abaixo, olha, tem cones. Então, se esses cones representavam alguma coisa, não sei. Se tinha uma fita ali, pode ter sido tirada, mas tinha uns cones ali. Aparentemente, não tinha nada impedindo ali na hora que caiu. Então, daqui a pouquinho o Luciano volta trazendo aí esse esclarecimento para a gente. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco, você está de volta aqui. Valeu. Até mais. Gente, você já percebeu que você fica muito tempo, por exemplo, parado no Instagram, vendo vídeo de gatos? Um exemplo, vídeo de gatos. Logo depois, outros vídeos aparecem. E também você já percebeu que quando a gente está conversando uma coisa aqui, por exemplo, o sonho de viajar para Paris. De repente, você olha o seu celular. Aparece. Começa a aparecer um monte de vídeo. Um monte de torrento. Pois é, são os serviços que a gente fala, o que está acontecendo? Eles estão ouvindo a gente. A gente usa todo dia. E esses algoritmos fazem o que com a gente, hein, Bruna? Pois é, né? Eles têm essas funcionalidades que são feitas aí pela inteligência artificial. A gente vai conversar aqui agora com o nosso especialista em segurança digital, Eduardo Pinheiro. Eduardo, bem-vindo. Muitas vezes a gente está achando que a inteligência artificial é uma coisa meio distante da nossa realidade, mas está aqui, né? Na palma da nossa mão. É só falar sobre um determinado assunto e ele já começa a jogar um monte de propaganda, né? Então, Bruna, bom dia. Bom dia, Jorge. O que acontece? Hoje em dia, a inteligência artificial não é mais um conceito distante, e sim uma realidade tangível que tem modificado e influenciado o nosso dia a dia. Como que ela funciona? Primeiramente, ela analisa os nossos dados pessoais, a nossa navegação, o que a gente faz no dia a dia, né? E depois ele consegue identificar padrões e preferências e assim nos entregar conteúdo personalizado. Nós separamos aqui alguns exemplos que a gente observa no dia a dia. Primeiramente, os corretores ortográficos. Quando a gente está ali no aplicativo de mensagens instantâneas, a gente observa que é ali quando ele sugere uma palavra que você tenha errado uma palavra, é em ação a inteligência artificial. Outro exemplo que a gente vê no dia a dia, a gente vai ver no próximo slide, tem a questão também do serviço de streaming. Já repararam que o que vocês gostam é apresentado para vocês, é entregue para vocês lá no serviço de streaming? Os filmes de sua preferência, seja ficção científica... Estão vendo muito filme de aventura, começa a aparecer. Começa, exatamente. Comédia romântica, faroeste. Então, quer dizer, ele identificou o seu padrão e vai te entregar esse conteúdo personalizado. Outro exemplo também, a gente vai ver no próximo slide, são os serviços de aplicativo de transporte. Ali está embutida a inteligência artificial, o motorzinho da inteligência artificial, que vai te entregar um motorista que está mais próximo e pode te levar ao local desejado que você pretende ir. Outro exemplo, no próximo slide, a gente vai identificar também algoritmo de redes sociais. Começar a observar que sempre com quem você está interagindo, que você está recebendo conteúdo, até mesmo em relação às suas preferências, às suas opiniões. Então, isso aí é o algoritmo de inteligência artificial das redes sociais em ação. E, por último, a gente vai ver aqui o próximo slide, também tem a inteligência artificial embutida. Quando a gente busca no próximo slide, a gente vai ver que tem várias opções, o que a gente faz no dia a dia, até mesmo naqueles assistentes virtuais. Quando você faz uma solicitação na casa inteligente, uma assistente virtual, o que acontece? Você, ela primeiro tem que identificar o que você está solicitando para ela executar essa ação. Então, não tem jeito. O que a gente faz, Jorge, Bruna, o que a gente faz no dia a dia, o que a gente ouve, o que a gente assiste, e os lugares que a gente percorre, com quem a gente anda, tem a influência da inteligência artificial. E dá para usar também, por exemplo, Eduardo, quem utiliza, está ali buscando para crimes, a polícia consegue ter acesso a esse mecanismo para rastrear quem está fazendo coisa errada na internet? Sim, a inteligência artificial hoje também é uma aliada da investigação, porque ali fica a rastrabilidade e a sua coleta de informações, a mineração de dados, tem auxiliado muito também o aparato policial das investigações, principalmente nos crimes cibernéticos. Perfeito. Muito bem, Eduardo. Inteligência artificial usada de uma forma correta vai ajudar todo mundo. Isso aí. Vai ajudar todo mundo. Utilizada de uma forma lista e responsável. Perfeito, Eduardo. Obrigada aí pelas informações, pelas dicas. Até semana que vem. Até a próxima terça. Até terça. Valeu. Vamos falar agora de uma tentativa de latrocínio dentro do terminal de Itacibá, em Cariacica. A vítima foi ferida com golpes de faca. Vanusa Santana vai trazer para a gente os detalhes. E violência, hein, Vanusa? Bom dia para você. Você está no terminal, né, minha amiga? Bom dia, Bruna Maria, Jorge, também aos amigos e amigas do TN que nos acompanham de casa. Exatamente. Aqui a gente está numa fila do terminal de Itacibá e foi justamente, praticamente, essa cena que aconteceu. A vítima é uma atendente de lanchonete. Ela ontem passou pelo terminal para poder ir para casa. Aquela via, né, a saída de casa para poder receber um dinheiro. Aqui ela sentiu vontade de ir ao banheiro que fica muito próximo daqui. Ali, ó, naquele local. Vamos mostrar para o pessoal de casa? Diego, ó, tá vendo? E ali ela entrou. Quando ela entrou, bastou dar alguns passos para que uma mulher, uma criminosa, arrendesse pelas costas. Armada com uma faca, essa mulher, né, encostou ela ali, próximo à porta do banheiro e começou a tocar o verdadeiro terror para cima dessa mulher, essa atendente de 22 anos. Ela pegou no pescoço dela, deu uma espécie de gravata e ali ela passou a ameaçar e exigir dinheiro dessa mulher. Dentro do banheiro, como elas estavam muito encostadas ali na porta, parecia uma eternidade, segundo o relato dela, né, porque ninguém entrava. Foram aproximadamente cerca de 10 minutos aí, né, com essa faca no pescoço e a todo momento ela era torturada, porque a mulher, à medida que ela dizia que não tinha dinheiro, a mulher ficava passando a faca pelo rosto dela. Ela está com vários, vários cortes, cortes superficiais, mas eu acho que o trauma psicológico dela é bem maior do que todo o ferimento que ela teve no corpo provocado por essa mulher que, graças a Deus, foi presa. Mas na manhã de hoje, viu, Bruna e Jorge, a gente bateu um papinho com ela, ela está muito fragilizada, disse que agora ela não tem coragem nem de usar mais o banheiro de lugar nenhum, somente o banheiro da casa dela. Mas vamos acompanhar aí o que ela conversou com a gente, como ela contou aí, como tudo aconteceu em pleno banheiro do terminal de Itacibá. Quando eu estava voltando, eu entrei para o terminal e fui até a minha fila para ver se o ano estava lá. Como não estava, eu segui diante para o banheiro. Quando eu entrei no banheiro, uma menina foi, me atacou e perguntou o que eu tinha, se eu tinha uma coisa de valor, e eu falei que não. Aí ela segurava uma faca, colocava no meu rosto, no meu pescoço, e ia me ameaçar, falava bem assim, que ia matar, que ia me cortar. Aí na hora que ela falava isso tudo, eu fui e pressionei ela para a parede, a gente começou a se apertar, ela puxava o meu cabelo, puxava o meu cabelo assim, baixando a minha cabeça. Olha, para vocês entenderem um pouquinho melhor, assim que ela ficou nessa luta, uma espécie de luta com a criminosa, ela conseguiu segurar a faca. Nesse momento, uma mulher entrou no banheiro, ela pediu ajuda, mas como ela estava com a faca na mão, a mulher não acreditou. Pensou que tratava-se ali de uma briga entre duas mulheres, mas graças a Deus, essa mulher ali chegou a dizer para ela que não podia fazer nada, mas o coração é claro, o solidário falou mais alto, essa mulher acabou ajudando, que avisou aqui do lado de fora, alguns funcionários que chamaram aí os seguranças. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, viu, para poder contar em detalhes, trazer uma reportagem sobre esse caso, sim, que assustou muito passageiro aqui no terminal de Itacibá, viu, Bruno e Jorge? Jorge, desespero, você está com uma arma ali apontada para o seu rosto o tempo todo, sofrendo ameaças dentro do terminal, gente, todo mundo passa pelo terminal, centenas de pessoas todos os dias, indo trabalhar, indo para casa com o filho, muito perigoso. Vanusa, combinado então, daqui a pouquinho você está de volta trazendo mais detalhes. Agora, gente, olha só o que os agentes da Guarda Municipal da Serra encontraram durante uma abordagem em Jacaraípe. Roda aí. Essa granada, né, Bruno, estava com o gerente do tráfico de drogas de Jacaraípe. Esse homem foi abordado durante uma operação da Guarda Municipal. Vamos chamar a Suzy Fari aqui para conversa, né, porque ele não estava só carregando a granada não, né, Suzy? Jorge, esse rapaz estava com um tanto e um bocado de drogas, meu amigo. Olha só, a Guarda Municipal estava fazendo uma saturação no bairro das Laranjeiras que vem apresentando muitos problemas. Quando eles passaram numa rua, encontraram um homem sentado e os guardas municipais atentos viram que na cintura dele tinha uma arma. Foram tentar abordá-lo, ele correu, mas acabou sendo alcançado. A arma foi recuperada e ele acabou contando para os policiais que onde ele estava tinha drogas. E olha a quantidade de cocaína e crack que os policiais arrecadaram ali na região. Tanto dentro de uma residência como num mato que ele estava escondendo. Para fazer aquele trabalho de formiguinha, você vai e compra, eu te dou, se eu for pego, é posse, não dá cadeia. Só que entre essas coisas que foram arrecadadas pela Guarda Municipal da Serra estava também uma granada industrial. Aí eles não mexeram. Chamaram o esquadrão antibombas do BME que foi lá e como vocês mostraram, detonaram essa granada no mesmo local onde ela foi encontrada. Você vê só, a Guarda Municipal tira das ruas uma quantidade expressiva de drogas e também prende um homem que já foi autuado em vários crimes. Roubo, furto, roubo a estabelecimento comercial, posse e tráfico de drogas. Mais uma condenação agora para ele, novamente, por tráfico de drogas. Jorge Bruna. Tomara que fique preso, né, Suzy? Obrigado aí pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta. E agora, a Bruna Maria tem um recado para a gente. Está precisando de mais espaço no seu orçamento? Sua conta de luz é igual ou acima de R$ 250,00 por mês? Então essa dica é para você, viu? Com o Solar Digital EDP, solução de energia solar da EDP, você consegue economizar um ano inteiro. Quer saber como funciona? As usinas da EDP geram energia que é distribuída pela rede que você já utiliza. Ou seja, não é necessário instalação de placas ou manutenções. É só fazer a sua assinatura e receber a sua energia 100% digital. É tudo sem mensalidade, taxa de adesão ou fidelidade de contrato. Simples, fácil e com descontos mensais na fatura. E atenção, hein? Ao assinar até o dia 30 de março, você garante uma condição especial. Escaneie o QR Code que está aqui na tela ou ligue para 0800-721-5044. Não perca essa chance de economizar. A promoção é por tempo limitado. Assine agora. Agora a gente fala de um acidente gravíssimo na região serrana do estado. O carro, gente, foi esmagado por uma carreta carregada com sucata. Olha só essa imagem impressionante. Vamos ver aí, vamos chamar a Tainara Nascimento ou vamos ver a reportagem, hein? Vamos chamar a Tainara. Tainara aparecendo aí, Tai. Que acidente grave, hein? Pois é, Jorge e Bruna, boa tarde. Boa tarde também aos amigos do TN. Pois é, a gente consegue acompanhar nas imagens, as imagens impressionantes, por sinal. Como diz na palavra do próprio superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Emerson Pestana, que foi um verdadeiro milagre. O que aconteceu? Uma carreta carregada com sucata, como você bem ressaltou, caiu em cima de um carro de passeio. Dentro desse carro de passeio estavam uma mulher, uma babá de 33 anos e uma criança de apenas 9 anos. E a gente também tem imagens desta mulher sendo resgatada após 3 horas de um ar do trabalho, do corpo de bombeiros, também com o Nota Air, outras entidades tentando remover a parte da carreta que ficou, sim, em cima do carro. Depois essa mulher sai com ferimentos, mas a gente percebe, a irmã dela entrou em contato com algumas equipes e comunicou que ela passa bem, apesar de ter feito uma cirurgia no fêmur. Já a criança, que também foi alvo de preocupação, a gente também fica preocupado imaginando a cena. Saiu, gente, sem ferimentos, apenas com escoriações leves pelo corpo, mas passa bem. O corpo de bombeiros, também a Polícia Rodoviária Federal, ressaltou, gente, que todos estavam com os cintos de segurança. A criança, inclusive, estava com o assento, como deve ser, seguindo as regras. E isso pode ter sido, sim, crucial para salvar a vida delas, como a Polícia Rodoviária ressaltou. A gente também mostra aí na cena que essa mulher, como ela sai aí com um ferimento na perna, precisou ser removida do local, inclusive com a ajuda do Nota Air, para um hospital aqui da Grande Vitória. Mas a gente também fica aliviado de saber que ocorreu tudo bem, apesar da imagem impressionante, né, Jorge e Bruna? Pois é, um acidente impressionante, né, e um milagre que realmente a criança e a babá tenham saído com vida. A gente tem um VT, né, que foi preparado, mostrando um pouquinho de mais detalhes sobre esse acidente. Vamos rodar agora, para a gente dar uma olhadinha. A cena é impressionante. Difícil acreditar que alguém sobreviveu a essa tragédia. A carreta com sucata caiu sobre um carro que seguia pela BR-262 em Marechal Floriano. A motorista, uma babá de 33 anos e uma criança de 9 anos ficaram em meio aos destroços. O menino estava no banco de trás e foi resgatado praticamente ileso. A babá ficou presa às ferragens e foi retirada com a ajuda dos bombeiros. Foi necessário o apoio de um caminhão monkey e um guincho para içar a carreta. O resgate durou mais de três horas, um momento de tensão, mas também emocionante. Assim que a mulher foi resgatada, as pessoas que acompanhavam os trabalhos aplaudiram. Por conta dos ferimentos, a babá foi levada no helicóptero do Nota Air até um hospital na Grande Vitória. O motorista da carreta diz que percebeu que a carga puxou a parte de trás do veículo. Ele foi para a contramão e acabou em cima do carro de passeio. Está certo. A gente agradece a Tainara Nascimento. Daqui a pouquinho ela está de volta aqui junto com a gente. Agora a gente está falando desse acidente gravíssimo que teve, mas no início da manhã teve mais um acidente na BR-262 em Marechal Floriano. Essa batida envolveu um caminhão e uma caminhonete. Nela estava a Marisa Kiefer, de 62 anos. Ela é irmã de Abraão Levi Kiefer, o Coquinho. A vítima estava de carona na caminhonete e ficou presa às ferragens. O sobrinho de Marisa dirigiu o carro e ficou gravemente ferido. Outra pessoa que estava no veículo também se feriu. Todos foram levados para hospitais em Domingos Martins e também em Vitória. Relatos preliminares indicam que o caminhão teria quebrado. E o motorista parou, encostou ali no acostamento da rodovia. O motorista da caminhonete teve a visão prejudicada pelo sol e acabou jogando o veículo no acostamento e, infelizmente, não conseguiu evitar a batida. É mais uma tragédia ali na rodovia, na BR-262. A gente está sempre trazendo esse alerta aqui. Não é feriado nem nada, mas a movimentação por lá é grande para que os motoristas tenham sempre muita atenção ali ao transitar na pista. Tristeza, né? Tristeza. 11 horas e 45 minutos. Vamos chamar ele. Estou chegando aqui, hein? Como é que é? Uem, uem, uem. Será que você vai precisar da manobra de Heimlich hoje? Será? Depois da... É que vocês... O jornal foi até a uma, né? Porque depois que o jornal acabou, o Jorge veio aqui, fez mais três vezes a manobra de quê? Heimlich. De Heimlich. Heimlich. E aí, meu amigo, o negócio funcionou. Fuiu. Estamos aqui, Eduardo. Espero não atrapalhar o almoço da dupla maravilhosa na tarde desta terça-feira. Não, não. A gente está à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Mames, papis, até amanhã. Beijo. Daqui a pouco eles voltam comigo, hein? Ah, com sinal, fiquem aqui. Porque presta atenção nessa história que a gente vai ver agora, Jorge, Bruna e amigos de casa. Agentes da Guarda Municipal da Serra encontraram durante a abordagem a um suspeito. Um negócio muito doido, um maluco doido. Você vai ver agora. Sacode, vai. Olha lá. Vai ver. Olha a doideira, Jorge e Bruna. Vocês mostraram agora há pouco também essa parada aí. Foi um susto daqueles, para quem está acompanhando aí o nosso telejornal. Um susto danado. Um barulho doido dos infernos que se a gente puder colocar de novo, de novo, esse barulho. Vamos ouvir, vamos ouvir. Olha. Que maluco doido, meu Deus. Está amarrado em nome de Jesus, hein? É, o negócio não ficou bonito, não. Você está acompanhando com a gente aí, gente? O barulho, esse barulho doido aí. Essa granada estava com o gerente do tráfico de drogas lá da região de Jacaraípe, na Serra. O maluco doido, ele estava andando com esse artefato, com essa bomba ali pela rua. A nossa delegada está com a gente, hein? A nossa delegada Suzy Faria está acompanhando esse caso. Vai trazer mais informações para a gente agora. E aí, delegada? Bom dia para você. Bom dia, Douglas. A Guarda Municipal da Serra estava fazendo uma operação de saturação no bairro das Laranjeiras quando viu um homem sentado com uma arma na cintura. Ao abordá-lo, acabaram por descobrir que, além da arma, ele tinha um estoque de drogas e também uma granada industrial na sua posse. Ali mesmo onde ela foi encontrada, ela foi detonada pelo BME. Trago mais informações sobre isso daqui a pouco, Douglas. Falou e disse, obrigado a nossa delegada Suzy Faria, que continua com a gente a qualquer momento, trazendo mais detalhes dessa história para a gente, hein? Minha gente, olha só, presta atenção nessa outra história agora. Passageira é atacada dentro do terminal de Itacibá, lá em Cariacica. O bicho pegou o chicote e talou. Aí, ó, ela foi rendida por uma ladra e ferida com golpes de faca. Um verdadeiro absurdo que a nossa querida Vanusa Santana vai trazer as informações para a gente, porque você conversou com a vítima, né, Vanusa? Bom dia. E aí, Camargão, bom dia. Bom dia para todos novamente. Exatamente, eu conversei com a vítima, que é uma atendente de lanchonete. Ela que foi rendida aqui, ó, no terminal de Itacibá. Na verdade, ela chegou, ficou na fila, estava esperando o ônibus dela. Quando decidiu, ela falou, vou ao banheiro aproveitar. E veio aqui, ó, no banheiro que fica muito próximo. E ali dentro, justamente, foi onde ela acabou rendida por uma mulher de 25 anos. Ela estava armada com uma faca e aí passou a ameaçá-la e a tocar o terror ali dentro do banheiro. Porque ela conseguiu encostar na porta ali. Ela foi imobilizada, essa atendente, de lanchonete. Passou cerca de 10 minutos sob a mira de uma faca, sendo ameaçada e torturada. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aí, né, uma reportagem completa. Vamos contar em detalhes para vocês de casa. Não sai daí agora não, viu? Pelo amor de Deus, hein? Continua com as imagens ao vivo lá do terminal e as imagens também, por gentileza, lá, né, da prisão. Da prisão dessa suspeita, da mulher, de ter rendido, portanto, uma passageira no terminal de Itacibá, lá em Cariacica, ali dentro do banheiro. Pelo amor de Deus, hein? A gente vai trazer mais detalhes em instantes aqui no nosso jornalismo, ao longo do nosso Tribuna Notícias, primeira edição desta terça-feira, tá bom? Minha gente, olha só, já, já, você vai ver aqui no TN uma covardia sem tamanho. A jovem estava andando de patins no calçadão quando foi abordada por um criminoso. Veja no detalhe da imagem, o nosso Celso colocando no ponto e o nosso Leandrinho, pequeno príncipe, trazendo no detalhe da tela cheia para você, hein? Veja que o criminoso, ele puxou a bolsa da vítima. A moça, então, acabou caindo no chão. A jovem, minha gente, ainda chegou a ser arrastada por alguns metros. Logo mais, a gente vai trazer detalhes desse caso que aconteceu lá em Guarapari. Eu vou te contar uma covardia sem tamanho e uma covardia que não dá para a gente aceitar. Onde a gente deveria se sentir seguro, onde a gente deveria, né, ter tranquilidade para praticar exercícios físicos e por aí vai. Não, vagabundo está metendo o louco e se aproveitando do cidadão de bem. 11h50, 10h para o meio-dia, pode entrar, pode chegar que a nossa casa é a sua casa. O Tribuna Notícias, a partir de agora, com o Camargão, dá sequência na informação que você precisa saber, hein? Vem, 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 vem com o Camargão, vem, 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 vem com o Camargão. É nóis! É o nosso Tribuna Notícias. Uhul! É referência à informação, então preste atenção, porque voltou o Camargão. Já tem quase cinco meses, hein? Vamos chegar junto, porque aqui é a notícia do começo ao fim para você, que acompanha a nossa TV Tribuna. Minha gente, olha só, a gente começa a edição de hoje trazendo para você informação, informação de um caso, de um motorista de aplicativo que resolveu reagir a um assalto, tá? E reagiu de forma inusitada. Você não vai acreditar. Esse motorista de aplicativo simplesmente atropelou... Esse motorista de aplicativo simplesmente atropelou os dois vagabundos que renderam eles. Eu não tô acreditando nisso não, hein? Cinderela, dá aquele chicote gostoso pra gente poder fechar aqui, ó, na tela do TN. Sacode. Esse é o estado que ficou o carro do motorista de aplicativo. O CERLON tinha acabado de deixar um passageiro quando o veículo simplesmente parou de funcionar. Tinha deixado um passageiro, acabou que eu ia parar em Jardim Moeiro, eu entrei pra dentro pra entrar num posto, meu carro deu problema no trambulador da marcha. A alavanca de marcha parou de funcionar e eu parei pra ver o que que era. Acabou que eu liguei pro meu cunhado, ele me deu algumas instruções, no que eu fui mexer e chegou dois miliantes. Foi nessa região do bairro São Diogo que o CERLON ficou durante quase 20 minutos tentando consertar o carro dele. Essa situação, em plena madrugada, terminou com o motorista de aplicativo sendo abordado por dois assaltantes armados, que não imaginavam que ele iria reagir. O caso aconteceu uma semana após o corpo de Jonathan de Souza Oliveira ser encontrado em um barranco, às margens da rodovia ES-120. Também motorista de aplicativo, o rapaz de 28 anos estava desaparecido desde o dia 11, depois que saiu para trabalhar e não voltou. A polícia acredita que Jonathan foi morto por asfixia, em uma tentativa de latrocínio. Essas duas ocorrências chamam a atenção para a crescente insegurança vivida por esses profissionais. A vida de motorista de aplicativo está muito difícil, tanto que estão querendo pagar muito barato nas corridas para a gente correr tanto risco, né? Então, para a gente está meio difícil até trabalhar, né? E um prejuízo agora e, assim, sem celular, sem recurso, então complicou mais ainda, né? É, bicho, a vida do motorista de aplicativo há muito tempo não é mais segura, lamentavelmente. Infelizmente, infelizmente, veja que, né, diante de um cenário gigantesco do número de pessoas que trabalham como um transporte de passageiros, né? A gente mostrando aqui alguns casos, casos que chocaram o Espírito Santo, como o caso do Jonathan, né? Caso como esse motorista de aplicativo aí. Você imagina só, o cara meteu o strike, vagabundade, chegou, meteu a arma para cima dele, ele tocou o terror, pegou o celular, pegou a carteira, levou tudo que o cara tinha. Ô, coitado do motorista de aplicativo, hein? Mas ele não pensou duas vezes. Ele não pensou duas vezes. Meteu o pezão no acelerador e toma, distraído! Toma, distraído! Aí o bambu gemeu para cima da turma, né, bicho? Olha, a gente continua acompanhando os casos dos motoristas de aplicativo e você que está aí nos acompanhando na nossa TV Tribuna, se você é motorista de aplicativo, já foi vítima desses pilantras aí, não deixem de mandar informação para a gente pelo nosso WhatsApp. Samara! Coloca o nosso WhatsApp aí, hein? O Zap Zap do TN, canal direto de você com o Camargão, com o Jorge Bitt, com a Bruninha também. Chega junto com a gente, tá bom? Então, nosso Zap Zap maroto para você mandar informação aqui para o TN. Vamos seguir agora, porque minha gente, uma clínica médica teve o número de telefone clonado e os bandidos começaram a ligar para vários pacientes dessa clínica. E não é que a turma acabou caindo na conta do vigário dessa rapaziada? O que aconteceu nesse BO? A turma que era paciente dessa clínica, acreditou nas ligações que eles estavam recebendo, achando que estava falando com o funcionário da clínica para poder marcar uma consulta. Na hora de fazer o pagamento, eles enviavam o dinheiro para a conta dos criminosos. Olha que doideira! De repente, você imagina que está recebendo a ligação da clínica que você faz o seu tratamento, mas na verdade são criminosos tocando o terror. Deixa eu ver a reportagem desse caso agora aqui no TN. Sacode! A Maria é uma das quase 30 vítimas que registraram boletins de ocorrência por estelionato. O golpe foi aplicado em nome de uma clínica que fica no centro de Vila Velha e que a diarista já frequentava há algum tempo. Eu queria agendar uma consulta. Aí a pessoa me perguntou que tipo de consulta que é que eu queria. Eu falei que eu queria um otopedista. e aí foi e falou o valor e falou que eu tinha que fazer o pagamento em Pix, fazer o pagamento adiantado, mas eu fiz o Pix. Ela contou que o número era usado apenas para confirmar a consulta e foi a primeira vez que pediram pagamento adiantado por mensagem. Simplesmente eu vi lá a foto da clínica lá. Então eu falei, bom, se apareceu a foto da clínica para mim, naturalmente eu pensei assim, eles me acionaram o meu nome, então já que está acionado o meu nome, eu vou marcar a consulta por aqui para ficar mais fácil para mim, para eu não ter que ir lá, marcar lá. Todas as outras vezes que eu consultei na clínica, eu sempre fiz o pagamento na hora. E além do Pix, a diarista ainda passou documentos pessoais para os golpistas. É CPF, endereço, identidade e tudo isso, entendeu? E a clínica não pede. E ao chegar na clínica, a surpresa, não havia nenhuma consulta agendada. Com o número clonado, a empresa tentou evitar mais vítimas com alerta sobre o golpe. O que aconteceu com essas vítimas serve de alerta para golpes pelo WhatsApp ou na internet de uma forma geral. Mesmo também se considerando vítima, a clínica informou que está oferecendo consultas bonificadas ou reembolso para não perder os clientes. Disse ainda que entrou com um processo contra o aplicativo para bloquear a conta antiga. Tudo agora que aparecer para mim assim, eu vou ignorar, vou apagar, vou bloquear. Por isso mais que eu fui fazer a ocorrência, por causa dos meus dados, quando está circulando por aí. A clínica médica disse que lamenta a situação e pede que os pacientes prejudicados façam um boletim de ocorrência, denunciem o perfil fraudulento na plataforma e procurem a gestão da empresa de saúde para notificá-la. Um processo jurídico já foi aberto para derrubar esse perfil na internet. A clínica reforçou que não faz cobrança via WhatsApp e que mantém cartazes com essa informação em seu espaço físico. A polícia civil disse que os casos seguem sob investigação do 6º Distrito Policial lá de Vila Velha e orienta as vítimas a comparecerem à unidade para fazer uma representação criminal e apresentem os comprovantes das transferências feitas para esses criminosos. Bicho, vagabundo dá um jeito de dar o perdido na gente de tudo quanto é jeito. E é aí que a gente tem que começar a se ligar nos detalhes, bicho. A se ligar nos detalhes. Veja que essa senhora que a gente entrevistou ali, muito obrigado a ela por ter conversado com a nossa Júlia Cássia, ela falou Ué, mas essa clínica, eu conheço a clínica, já fiz tratamento, já fui em consulta nessa clínica, essa clínica nunca me pediu pagamento antecipado, por que que isso está acontecendo agora? A gente tem que pelo menos tentar ficar ligado. Claro que pode acontecer da gente estar na correria, está precisando da consulta, ver que o negócio ali, né? Acaba, opa, tem uma consulta rápida num dia que eu consigo ir mais rápido do que em outra clínica, você acaba ali, né? Na euforia de conseguir uma consulta, fazendo tudo ali no automático, mas a gente precisa ficar ligado. Principalmente o meu avô e a minha avó que estão aí acompanhando o Camargão. O avô, o avô, o tio, a tia que está aí ligado com a gente no TN, hein? Tem que ficar ligado, tem que desconfiar, pede ajuda para o neto, para a filha, para a gente poder, né, não ter que noticiar isso aqui, a não ser noticiar para orientar o senhor a senhora, tá bom? Vamos seguir com o nosso TN agora, porque você vai ver o caso de um professor que está sendo acusado de fazer gestos sexuais durante uma aula de música. Ele estava sozinho com a aluna de 16 anos, hein? Quem vai trazer para a gente as informações ao vivo agora é a nossa Vanusa Santana, que história é essa, que professor é esse? O que aconteceu com esse cara, hein? Ele foi em cana ou o Vanusa? Ah, foi em cana, pelo que a gente está vendo ali nas imagens, né? Foi preso sim, viu, Douglas? Ele que estava trabalhando, dando aulas aí de música para uma adolescente de 16 anos. Essa escola de música fica em um bairro aqui em Cariacica. A gente não vai falar o bairro justamente para não expor aí essa menina que acompanhava essa aula de música, que era ministrada por esse professor de 46 anos. Quando ela percebeu que ele estava sentado ali, né, em frente a uma mesa e que ele se masturbava. Ela ficou desesperada, a menina, né, a garota, saiu correndo da sala, pediu ajuda, chegou a ligar para a mãe dela. A mãe dela, é claro, foi até o centro de ensino e passou e ligou, avisou a polícia. Uma viatura foi ao local e esse professor de 46 anos acabou preso e levado para a delegacia regional aqui de Cariacica, onde foi autuado por crime contra a dignidade sexual, por importunação sexual. Agora você imagina o susto de uma mãe, né, que está em casa receber aí uma ligação da filha que avisando que o professor, a quem ela estava ali, né, dando obediência, né, ele como uma autoridade ali, dando ensinamentos de música, passar, tinha passado a cometer esse tipo de crime na frente da filha. Uma menina de 16 anos ficou desesperada, é claro. E a polícia agiu rápido, né, com a ajuda da mãe que levou, deu o endereço dessa escola que fica em um bairro aqui mesmo de Cariacica, onde a gente está agora. Nós estamos no terminal, mas esse bairro fica nas proximidades aqui do terminal. Douglas? Olha, e o pior do que isso, né, é a questão da confiança, né, gente? Você não concorda comigo? Você que é mãe, você que é pai, molecada que está aí já se preparando, almoçando para poder ir para o colégio daqui a pouquinho, né? Ó, toma banho direito, hein, molecada? Toma banho direito, hein? É, já a molecada aí que não toma banho direito, não, né, não lava os negócios direito. Lava direito, vai para a escola, pô, não é não? É, e almoça direitinho também. Veja só a doideira, bicho, como é que pode, né? O pai e a mãe confiam, né, a sua filha, o seu filho, para uma escola de música, que essa escola de música confia os seus ensinamentos a um profissional, profissional que acaba não respeitando as regras de tudo que uma escola oferece. Veja o absurdo. Imagina se fosse a sua filha, o seu filho, que estivesse tendo uma aula com esse rapaz. Porque, às vezes, quando a coisa não é com a gente, não é com o meu filho, com o meu neto, com a minha filha, a gente até, né, ah, meu Deus do céu, que pena aconteceu. Mas a gente tem que prestar atenção, porque poderia ser o meu filho, poderia ser minha filha, o seu neto, a sua neta. É um verdadeiro absurdo isso. Ainda bem que o bonito vai deixar de ver vovó. Ainda bem que vai deixar de ver vovó. E parabéns a essa adolescente que teve a coragem de denunciar, teve a coragem de falar para a mãe. É isso que tem que fazer. Molecada aí, ó, se tiver marmanjo querendo abusar de você, fazendo maldade com você, tem que avisar seu pai e sua mãe. Porque seus melhores amigos não é a molecada da rua, não é a molecada da escola, muito menos da faculdade. Seus melhores amigos são seus pais, é pai e mãe que você deve confiar. E não na molecada que você conhece aí há duas semanas, já fala, meu best friend forever, meu best friend, a best friend na casa do caramba. Respeita seu pai e sua mãe, dê atenção a eles, pelo amor de Deus. Parabéns aí pela atitude dessa adolescente, tá? Meu povo, olha só, uma história agora de embrulhar o estômago também, tá? Um idoso acabou preso, foi para o Chilindró, suspeito de abusar da neta de 5 anos de idade, é isso mesmo. O idoso é esse aí que você está vendo na tela da TV Tribuna. Olha, nós cobrimos o rosto dele para preservar a identidade da criança, tá? A gente não está cobrindo o rosto dele porque a gente defende vagabundo, a gente defende abusador não, tá? A gente está tapando o rosto desse canalha aí, desse suspeito de abusar da neta, porque se a gente mostrar a cara dele, vão falar, ó, é o vô de fulano e a gente não quer expor a adolescente, a gente não quer expor a criança aqui no nosso jornalismo, né? Não vamos fazer isso nunca. A gente tem que preservar sempre a criança e o adolescente. E aí, bicho, o que aconteceu, né? Essa criança, depois que acionou, acabou aí acionando, acabou aí acionando, acabou aí, volta tudo para mim lá, por favor, acabou acionando ali, né? A polícia, ela, o que aconteceu? A polícia, ela foi acionada, tá? Depois que a avó da menina e esposa desse senhor aí sentiu falta do homem durante a madrugada. Olha que doideira! Você imagina, o vô estava dormindo com a avó, de repente a avó acorda, ué, cadê o vô? Cadê o vô? O vô sumiu dos nossos aposentos? Ela se levantou, essa senhora, foi até o quarto da criança e lá ela teria flagrado o crime. Meu Deus do céu! A PM foi acionada e o suspeito acabou em cana. Ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao presídio. Gente do céu! A história é mais doida do que eu imaginava. A história... Óbvio, deu até calor, tá? A história é mais doida do que eu imaginava. Veja que esse senhor, avô dessa garotinha, veja que ele saiu da cama que ele estava com a companheira dele. Saiu da cama, a senhora dele acordou, deu falta no marido. Ué, peraí! Duas, três, quatro, cinco horas da manhã, né? O meu véio não está do meu lado. Cadê meu véio? Ela levantou na maciota, foi ver onde é que estava o marido dela. Segundo informações da polícia, essa senhora, esposa desse homem que vocês estão vendo aí, teria encontrado ele em flagrante. Flagrou o marido dela no quarto dessa neta. Gente do céu! Olha, eu não queria estar na pele dessa família não. Que sofrimento, né? Sofrimento pra criança, pra neta. Sofrimento pra essa... Pra essa senhora, né? Companheira desse homem aí que pega ele no flagra, abusando da neta. Não dá nem pra chamar de vô um cara desse, bicho. Um cara que deveria proteger, que deveria se revoltar se alguém fizesse o que ele fez com a neta dele. Mas não, ele não se revolta não, porque ele é o criminoso segundo as investigações da polícia. Ele é apontado como suspeito. Suspeito de abusar da neta. Quem deveria proteger essa menina, quem deveria proteger essa garota, estava abusando dela. E foi pego no pulo, hein? Foi pego no pulo pela própria companheira. Pela própria esposa. Um absurdo isso, né? Ixibeira, o inacreditável. Espírito Santo, a guarda municipal da Serra fazia uma operação. Quando encontrou um homem em atividade suspeita, ele tentou dar o perdido, tentou fugir, mas acabou agarrado pelos agentes da guarda. Ele era nada mais, nada menos do que o gerente do tráfico de Jacaraípe. Ele estava com arma, munições, drogas e, acreditem, estava com uma granada. O esquadrão antibombas teve que ser acionado para poder detonar o explosivo. A nossa delegada está com a gente? Nossa Suzy Faria está acompanhando essa história? Ah, é aqui, é aqui. Ô meu Deus, eu... Deixa, agora eu quero... Não, coloca ela aqui também. Coloca ela aqui também. Coloca a Suzy aqui também. Eu quero duas delegadas. Pronto. Uma delegada aqui e uma delegada lá do outro lado. Ô Suzy, conta pra gente essa história maluca aí, hein? Quer dizer que a guarda deu o créu no maluco doido e aí, na hora do baculejo, encontraram até uma granada, né? Pois é, Douglas. Olha, a guarda municipal da Serra fazia a saturação no bairro das Laranjeiras, que vem enfrentando uma onda de violência crescente. Pra poder acabar com isso, os guardas fizeram, então, essa operação lá. Numa determinada rua, encontram um homem sentado na calçada com um volume na cintura e eles descobrem que é uma arma. Tentam abordá-lo, ele tenta fugir, não consegue. Quando é agarrado pela guarda municipal, ele acaba dizendo aonde estavam as drogas que ele comercializava naquela rua. Pois bem, encontraram muita, muita droga dentro de uma residência e também numa mata. E dentro de tudo isso que a guarda estava recolhendo, também encontraram uma granada industrial. A comandante da guarda municipal da Serra, Laís Araújo, conversou com a gente hoje de manhã e você vai ter mais detalhes sobre essa operação da guarda agora. Vamos ouvir. Olha a quantidade de drogas apreendidas no bairro das Laranjeiras, na Serra. Foi na noite desta segunda-feira. Além de material de embalo, munição, um revólver e até uma granada. Tudo foi apreendido durante um patrulhamento feito pela guarda municipal da Serra. De acordo com a guarda municipal, eles estavam fazendo uma operação saturação no bairro das Laranjeiras, que é um bairro que vem dando muitos problemas. Quando de repente a viatura passa perto de um homem que está sentado tranquilamente ali numa calçada. Só que os guardas municipais observam uma coisa nele. Na cintura tinha uma arma. Eles então tentaram abordar. O cara tentou fugir, mas não conseguiu. Ser abordado pela guarda informou que ele é responsável pela distribuição de drogas ali na região do bairro das Laranjeiras. E no mesmo momento apontou que no local que ele estava sentado no terreno em frente e na casa tinha uma vasta quantidade de entorpecente. A guarda prosseguiu nesse terreno e também nessa residência. E lá foi encontrada uma granada industrial intacta e também mais munições e uma grande quantidade de entorpecente. A equipe anti-bombas do BME foi chamada e fez a destruição controlada do artefato. É o que aconteceu no meio da rua onde a granada foi encontrada. Rua que foi isolada só pra isso. Esse tipo de material, ele é difícil ser encontrado em algum tipo de ocorrência, mas nas últimas ocorrências recentes, não é a primeira granada que a guarda apreende, tem sido bem constante esse tipo de material ser encontrado aqui no município da Serra. Fábio de Jesus, 28 anos, com quem todo esse material foi encontrado, tem várias passagens pela polícia. Entre elas, furto, roubo, posse de drogas e tráfico. Agora ele tem mais uma autuação e por tráfico. Ele, junto com todo esse material, foram entregues pela guarda municipal da Serra na delegacia regional. Douglas, além da autuação de tráfico, ele também foi autuado por posse legal de arma de fogo. É com você. Que doideira essa história, né? Parabéns aí aos agentes, aos agentes lá da Serra que chegaram macetando, macetando, macetando. Chegaram macetando, hein? É, macetando, 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 macetando. De lá, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá. Manda beijinho pra quem tá filmando, macetando, macetando, macetando. É, doideira! Parabéns lá pros agentes da guarda municipal da Serra. Na hora do baculejo, encontraram drogas, encontraram armas. E aí, no final das contas, a cereja do bolo. E encontraram granada. E na hora, aí a turma do esquadrão antibombas, né? Teve que chegar junto pra poder detonar a parada. Olha só, rapaz, essa roupa aí deve ser pesada, hein? Pesada de com força. Parabéns aos agentes lá da Serra, minha gente, meu povo. Atenção, atenção, hein? Olha só, um homem que faz corrida de motos por aplicativo. Ele foi detido agora há pouco com uma motocicleta roubada. É isso mesmo? Que isso, hein? A ocorrência está em andamento. Mas a nossa menina da treta, a nossa Tainara Nascimento, tá em cima do lance e vai trazer as informações pra gente agora aqui no nosso Tribuna Notícias. Minha querida Tainara Nascimento, conta esse BO pra gente aí, hein? Que coisa! Você tá aí com a turma da guarda, né, de Vitória? Pois é, Douglas. Foi exatamente isso. Ele, inclusive, entrou agora e ia aqui pra delegacia. A ocorrência está em andamento, como você bem explicou. Mas quem vai ressaltar melhor a situação pra gente é o guarda municipal de Vitória, Alberto, né? É isso mesmo? Conta pra gente como que ele foi preso, né? Essa moto apreendida. Passou pelo cerco? Ele tava passando por onde? É, a princípio aí recebemos a informação do vídeo monitoramento que a moto tinha passado no cerco inteligente de segurança. A mesma foi abordada na avenida Dante Michelin, na praia de Camburi, já no cruzamento com a da Alberto Simão Nader. estava a bordo da motocicleta o senhor que estava na direção, o rapaz, de 26 anos, e uma passageira. No momento, ele informou que estava trabalhando com um sistema de aplicativo de passageiro, transporte. Agora, o que chamou a atenção também é que no sistema, o roubo dessa motocicleta aconteceu recentemente, né? Foi quando? Sim, no sistema consta o roubo da motocicleta do dia 23, sexta-feira passada. E o que ele falou pros agentes? Ele comprou, alocou, tava usando pra trabalhar? Ele efetuou o roubo, já sabem? Segundo o relato do mesmo aí, foi ele que alocou junto à empresa, né? Ele fez a alocação da motocicleta junto à empresa. Agora cabe à polícia civil, né? Fazer a investigação pra checar a veracidade dos fatos aí, né? E a guarda já conseguiu investigar ali se tem passagens pela polícia, se ele já é conhecido da guarnição, ou se é a primeira vez que é preso? É, aqui em Vitória é a primeira vez que a gente conduz o mesmo aí, né? Até então, ele é natural da Bahia, e no sistema nosso não consta nada, nenhuma passagem dele no sistema prisional. Tá joia, muito obrigada. A guarda municipal que esclareceu aqui pra gente, né, Douglas? Agora vai ficar a cargo da polícia civil saber qual é a relação dele com o caso, mas de fato, no sistema ali da guarda, na central, essa motocicleta tinha restrição de furto e roubo desde a última sexta-feira, né isso, Albert? Isso. Sexta-feira, Douglas. Que isso, hein? Não passa nada, não passa nada em Vitória. É, meu amigo, tá pensando o quê? O tal do Cerco Inteligente, Cabelinho, vou te falar, tá? É um negócio de doido, pega até pulga pulando daqui pra outro canto. Eu vou te contar, parabéns aos agentes da guarda aqui de Vitória. Vamos seguir? Olha as imagens, gente, dessa varanda que desabou do terceiro andar de um prédio lá em Cariacica, e foi destruindo as estruturas abaixo, hein? Rapaz do céu, mas quase que pegou o rapaz que tava ali de camelinho, olha lá, quase que pegou o rapaz que tava de camelinho. Pera aí, tem uma pessoa ali também, a bolinha fofoqueira tá mostrando uma pessoa ali. Você tá de brincadeira comigo, hein? Tinha uma pessoa ali na porta da farmácia. E aí, bicho, na imagem tem o cara de bicicleta, tem uma, não lembro se é uma senhora, né? E uma senhora que também tava passando, olha lá, o rapaz da bicicleta caiu e ainda tinha uma senhora passando ali na calçada. E uma outra senhora, olha lá, rapaz, mas quase que pega, quase que pega aquela senhorinha ali embaixo da marquise. Meu Deus do céu, foi por pouco, foi por pouco que não acertou aquela senhora ali, viu? Deixa eu chamar o nosso bonitão, o nosso bonitão, o nosso querido Luciano Rossetti, que vai trazer informações pra gente. Você tá no local, Luciano, onde aconteceu essa doideira aí, ô, bonitão? Boa tarde pra você, tudo bem? Boa tarde, meu amigo Camargão, boa tarde, amigo e amiga do TN que nos assistem exatamente. A gente tá bem no ponto, bem em frente ao local que desabou. Vou mostrar um detalhe na imagem pra você aqui, ó. Esse foi o prédio onde ocorreu o desabamento. Então, prédio de três andares, foi a varanda do terceiro andar que desabou. Você vê um pedaço da varanda desabou, caiu sobre a varanda do segundo andar, daí caiu sobre a marquise desabando, né? Sobre o ponto de ônibus que tem aqui, né? A gente viu ali no detalhe da imagem, né? Da imagem de vídeo monitoramento. Oi, meu amigo, pode falar. Quando eu te chamar, não precisa parar não, tá, irmão? Só concluir aí que a gente vai trocando ideia. Luciano, só queria entender uma coisa. Eu tava acompanhando agora há pouco no início do nosso Tribuna Notícias 1ª edição, com o Jorge e a nossa Bruna, que parece que a Defesa Civil e a Prefeitura de Cariacica já tinham notificado esse imóvel aí, que já tava correndo o risco de tudo vir abaixo. É isso mesmo? Isso aí. Eu ia falar desse assunto já, já, né? Eu tô aqui com o Jonathan Gentorno, que é coordenador da Defesa Civil de Cariacica, que ele vai falar exatamente sobre isso. A área já estava isolada aqui, porque vocês notificaram o proprietário do imóvel duas vezes. Não foi, Jonathan? Boa tarde. Boa tarde, justamente. Nossa equipe esteve aqui por duas vezes. Primeiro no dia 16, onde realizamos uma análise primária. E já nessa avaliação, identificamos a necessidade de interdição. Dia 23, retornamos aqui, onde reforçamos a interdição e notificamos o proprietário. Quer dizer, dia 23, tá fresquinho, né? Isso foi sexta-feira passada. Vocês isolaram a área aqui pra que ninguém passasse? Desde o dia 16, a área já estava isolada e interditada. E no dia 23, nós notificamos ele. Agora, a gente percebe que nas imagens, né, o ponto de ônibus continuou funcionando, as pessoas passando, os ônibus passando também. Então, quer dizer que a galera não tava respeitando a interdição da Defesa Civil? Então, vamos lá. A edificação, ela é composta por quatro pavimentos, três residencial e um comercial. Os três pavimentos residenciais foram totalmente interditados e a calçada interditada também da parte comercial. E como eles não acataram a decisão da Defesa Civil, a área ainda estava sendo circulada. O ponto de ônibus, ele fica localizado um pouco mais à frente, não exatamente embaixo da Marquise, mas também na área de rios. Agora, e o proprietário, né, coordenador? Porque, assim, ele foi notificado duas vezes, ele não acatou, né, o que vocês orientaram pra ele. E agora, o que que acontece? Bom, agora tem todo o trâmite administrativo, né? Novamente, a fiscalização da Prefeitura vai notificá-lo agora, por conta do que aconteceu. As intervenções devem ser realizadas de forma imediata. A Prefeitura está realizando agora a retirada das peças que ainda podem cair sobre a calçada e realizando o fechamento por tapume da calçada, com o intuito de isolar e evitar novos acidentes. Ok, perfeito. Fala, Douglas. É, só fazer uma pergunta aí pro Jean Tonno, por gentileza. O que que a Defesa Civil identificou ali nesse prédio que fez com que a Defesa Civil interditassem a parte residencial desse imóvel, hein? Muito bem, boa, né? Nosso amigo está perguntando o que que vocês identificaram nesse prédio que fez com que vocês notificassem o dono duas vezes por conta dos riscos. Então, desde a primeira vistoria, nós identificamos algumas patologias estruturais com base em filtração, ferragens oxidadas, ferragens expostas, infiltração, vários pontos de infiltração, o que estava causando a perda de propriedade da estrutura. Então, as ferragens já estavam bastante deterioradas, o concreto já tinha perdido a sua resistência e, por conta disso, houve a necessidade de interdição. Inclusive, gente, o CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia, ele enviou uma nota pra gente dizendo que o prédio não tem histórico de manutenção, viu? Esse é mais um agravante. O Conselho Regional de Engenharia acabou de enviar uma nota pra gente dizendo que o prédio, né, o edifício não tem histórico de manutenção. Mas a verdade, gente, é que essa questão aqui, né, esse acidente, essa quase tragédia assustou todo mundo. A farmácia, a parte da frente da farmácia está interditada, os fundos, né, é o único local aqui onde a farmácia está funcionando, o prédio está completamente interditado. Você vê aqui no detalhe da imagem do meu amigo Bruno Passos que o pessoal da prefeitura, né, os funcionários da prefeitura estão fazendo a retirada das vigas que ficaram expostas, né, da estrutura que ainda corre risco de cair. Então, Jantorno, vocês vão ficar aqui a tarde toda fazendo esse trabalho de manutenção pra evitar novos desabamentos. Justamente, retirando as peças soltas, fazendo o fechamento e isolamento total da área pra evitar acidentes. E lembrando, a falta de manutenção foi uma das principais causas do colapso dessa edificação. Jonathan Jantorno, coordenador da Defesa Civil de Cariacica, muito obrigado pelos esclarecimentos ao vivo aqui, né, a gente vai só tentar dar uma palavrinha com o pessoal que está bastante assustado aqui, né, a galera ficou muito assustada com isso. Gente, licença, hein. Opa, só um minutinho da atenção da senhora. Esse desabamento assustou todo mundo aqui, não foi? Licença, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A senhora ficou bastante assustada aqui também com esse desabamento. Muito, muito assustada. Todos nós, né, não só eu, todo mundo aqui da Redondesa. Todo mundo está bastante assustado, né, com esse risco que o imóvel tem, continua correndo de cair, né. Acabou o risco ainda, né. A gente fica com bastante medo. Com certeza. O seu nome? Estava sem energia? Ah, estava sem energia? Vocês ficaram sem luz? Sim, estamos sem luz, né. Estou trabalhando no escuro. Caramba. Então, ó, ó, cuidado pra vocês aí. Bom trabalho. Obrigada. E todo cuidado a gente deseja pra vocês. Exatamente. Ó, a gente vê aqui o clima de tensão, né, meu amigo Camargão, do que está acontecendo aqui na região de Porto de Santana. Lembrando que esse desabamento ocorreu na parte alta de Porto de Santana, aqui em Cariacica, ontem, no início da noite. Muito obrigado, viu, Luciano, pelas suas informações, meu irmãozinho. Atenção, Espírito Santo. Olha só, a gente vai ver agora o flagrante de um assalto na orla de Guarapari. Sacode as imagens aí pro Espírito Santo ver. A vítima é uma jovem que estava andando de patins no calçadão. Veja lá, ela estava com fones ouvindo música e não percebeu a aproximação do criminoso. Ainda em cima da bicicleta, ele puxa a bolsa da vítima, que acaba caindo no chão. A jovem ainda acaba arrastada por alguns metros, tá? Quem presenciou a cena grita e o bandido depois pica a mula, vai embora pedalando, tá? Ele conseguiu levar o telefone da vítima e se escondeu em um terreno baldio. A PM fez buscas na região e encontrou o assaltante, hein? Encontrou esse covarde. Com ele estava o aparelho celular da jovem. Os militares encontraram ainda um facão desse tamanho. Um facãozão estava em poder desse maluco. O suspeito de 28 anos foi autuado em flagrante por roubo qualificado e levado ao presídio. 28 aninhos, hein? 28 aninhos não deveria estar perdendo o tempo da vida, né? Atrás das grades. Poderia estar trabalhando, poderia estar estudando, mas não. Olha a covardia que esse cara fez com essa menina que estava ali. A turma ainda foi atrás, hein? A turma ainda foi tentar dar o crel pra cima dele, mas o doido, ele saiu no ligeirinho. Veja de novo lá o momento em que ele aborda a vítima que está lá, ó, na doideira. E aí, meu amigo, a polícia conseguiu dar o pinote, conseguiu dar o ligeirinho pra cima desse rapaz aí e deu o crel gostoso pra cima desse maluco doido. Aqui não! Aqui não, ladrão! Você tá de brincadeira comigo, hein? Meu povo, dois criminosos rendem entregador na porta de uma farmácia e levam a moto da vítima. Esse crime aconteceu na noite de ontem, lá em Meiaípe, Guarapari. Sacode a reportagem, Cinderela, aqui na tela. O alvo dos criminosos é esse rapaz que se prepara pra sair. Ele coloca o capacete, ajeita a roupa e, de repente, é surpreendido pelos dois suspeitos que chegam de moto. Os bandidos rendem um trabalhador que fica com as mãos pra cima, enquanto o piloto faz ameaças. O rapaz não reage e é obrigado a ver o criminoso subir na moto e, em seguida, fugir com o veículo. A vítima se afasta e vai em direção à farmácia. Entra e tenta se proteger. Os homens vão embora, levando a moto do rapaz. A moto levada é uma Phaser 250, cor preta. A placa é RQN 5B84. E a gente mostra esse tipo de ação criminosa na tentativa de ajudar a vítima, né? A moto, na realidade, depois eu consegui conversar com o proprietário da farmácia, né? Depois que a gente já tinha fechado essa reportagem, a gente conversou com o dono da farmácia. Essa moto é do estabelecimento. O rapaz é um funcionário, né? Que realiza entregas ali na região de Meiaípe e os caras tocaram o terror pra cima dele. E a gente mostra pra tentar ajudar, né, bicho? Pra tentar ajudar a encontrar essa moto. Coloca a placa pra gente aí. A placa da moto RQN 5B84. RQN 5B84, tá aí na tela pra você. É uma moto Phaser 250, preta. Ela tem umas partes, segundo o proprietário, preta, mas fosca, tá? E tem um adesivo escrito decolores. Então, se você vir essa moto rodando por aí, não deixe de denunciar a polícia via 181. Meio dia e 28, bombadinho. Vem, 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 juntinho com o Camargão. Sabe por quê? Porque agora... Que isso, rapaz? Você tá muito precoce. Calma, menininho. Agora a gente vai trazer pra você mais detalhes do caso do homem que foi morto por envenenamento lá em Fundão. Vocês lembram dessa história? Vocês lembram dessa treta? A nossa Suzy Faria trouxe pra gente com exclusividade esse caso na semana passada, né? E ela vai atualizar pra gente agora. Sabe por quê? Porque a esposa dele foi presa. A esposa dele foi em cana apontada como autora do crime. A nossa delegada Suzy Faria trouxe o caso pra gente e tem novidades. Ô Suzy, parece que existia também, né? A suspeita que essa mulher, ela estava envolvida em um outro crime bem parecido como esse, ô minha amiga. Que coisa, hein? Pois é, Douglas. Ah, essa suspeita. Mas vamos por parte. Parte. Primeiro, não era a esposa dele. Era uma namorada que ele encontrou pela internet que começaram esse relacionamento em novembro do ano passado. E ela foi ficar com ele lá no bairro em Fundão. Primeira coisa é essa. Segundo, o que eu fiquei sabendo é o seguinte. Ela já teve um marido que morreu de morte suspeita. Depois da morte desse pedreiro de 66 anos lá em Fundão, se desconfia que ela pode ter usado o mesmo modus operandi pra matar o marido. E olha, essa mulher era uma verdadeira golpista, viu? Sabe por quê? Parece que ela já tinha ido ao INSS com uma procuração que não se sabe se foi forjada pra que a pensão da esposa desse senhor fosse passada pra ela. Ela também queria que em pouco tempo de namoro ele passasse o prédio onde ele morava também para ela. Todas essas... Ah, e outra coisa mais importante, parece que ela ligou pro DNL se fazendo passar pela irmã desse senhor, esse pedreiro de 66 anos, querendo proibir as filhas dele de irem ao local reconhecer o corpo do pai. Só pra você ver a que nível essa mulher chegou. Hoje à tarde, já está marcada uma entrevista coletiva lá na chefatura de polícia pra que o delegado lá de Fundão possa esclarecer em todos os detalhes o que aconteceu nessa situação sinistra que envolveu, infelizmente, esse pedreiro de 66 anos. Uma mulher que ele conheceu pela internet e que acabou levando pra dentro da casa dele, achando que poderia ter um relacionamento, e acabou sendo envenenado por ela. Já encontraram, pelo que eu fui informada, mas ainda vou confirmar, veneno dentro da residência que teria sido usado em doses homeopáticas pra matar esse pedreiro de 66 anos. Um caso que nós levantamos com exclusividade na semana passada, e hoje o delegado que fez todo o inquérito, junto com essas pessoas que participaram, que deram voz a essa família, acreditando que havia algo errado na morte desse senhor, ele vai dar todos os detalhes hoje à tarde em entrevista coletiva. Agora, Douglas, é melhor você explicar direitinho por que você me chama de delegada, porque tem gente assistindo a gente lá de Minas Gerais, um policial militar aposentado, que quer saber dessa história, viu? Ah, não, gente, peraí, o pessoal tá achando que você é delegada de verdade, né? Não, gente, é só uma brincadeira, pelo amor de Deus. A nossa Suzy, eu chamo ela de delegada, porque ela é uma repórter experiente, tem muitas boas fontes, é quase que uma delegada, porque ela sabe de praticamente tudo, por isso que eu chamo a Suzy de delegada. Vai ser a nossa eterna delegada, tá bom? E não pode se aposentar nunca, é bom que isso seja dito. Obrigado, hein, ô Suzy, um beijo pra você, a nossa delegada, tá bom? Minha gente, olha só, um bandido levou um sacode, mais um esfrega gostoso, de seis motociclistas ao ser flagrado cometendo um assalto. A casa caiu, bonito! Ele tá de máscara de carnaval? Ele passou maquiagem, o que que tá acontecendo? Ele passou a maquiagem diferenciada ali, hein? Olha, a vítima do homem foi uma estudante que teve o celular roubado. Ela, ela, a vítima bateu a informação de que ela tava saindo da escola, tava saindo da escola quando foi abordada por esse maluco doido aí. Ah, que seu calabreso! E aí, bicho, populares viram a cena e o criminoso deu no pé, só que não adiantou não, tá? Que a rapaziada foi na aviação Canela, foi na aviação Canela, correu, 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 correu e conseguiram pegar o maluco doido. Levou uma surra daquelas e a casa caiu pra esse doido. Ô, gente, não bate, segura, segura e chama a polícia, vai. Minha gente, atenção, dois suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança tentando estourar o portão de uma empresa pra poder invadir o estabelecimento. Sabe aonde que isso aconteceu? Lá no meu Ibs, no Ibs, lá em Vila Velha. Acompanhe com a gente a reportagem agora. Sacode! Na imagem é possível ver uma movimentação no início da rua. São dois homens que estão em um local de comércio. Veja que o rapaz de bermuda fica observando o estabelecimento comercial, mas está assustado com o latido dos cachorros na rua. Enquanto o rapaz tenta invadir o local, o comparsa fica do outro lado da rua de olho pra ver se aparece alguém. O suspeito que está agindo pega uma espécie de ferramenta e continua tentando abrir o portão. Ele disfarça, para por alguns segundos, mas volta ao portão. O criminoso força o cadeado. Ele tem dificuldades para abrir, mas o suspeito não desiste. São aproximadamente quatro minutos tentando abrir o local. Até que ele parece desistir. Mas não demora muito e o comparsa que vigiava a rua vai até o estabelecimento e tenta terminar o serviço. Ele também não consegue e vai embora. Que doideira essa história, né, bicho? Como é que pode um negócio desse lá no Ibis, em Vila Velha? Se você reconhece essa turma aí, denuncie via 181, tá bom? Olha só, gente. Agora nós vamos trazer o caso de um bonitão que quis beijar uma jovem à força. É esse aí que está com uma certa dificuldade para andar? Ah, deve ser, né, deve ser lá aquela tornozeleira maravilhosa que ele está usando. Entendi. Esse cara aí teria tentado forçar uma jovem, tentado beijar uma jovem à força. Mas esse doido aí da barriguinha igual do Camargão se deu mal, tá? Depois do beijo ele foi parar na cadeia. Ô, Tainara Nascimento, que abusadinho, né? É, abusadinho, parece até que é um primo meu, parece até um primo meu. Porque pela barriguinha, pela barriguinha ele parece ser parente do Camargão. Mas não é parente meu não, graças a Deus. Mas é sim um criminoso, um cara que teria tentado beijar à força uma garota. Não é isso, Tainara? E duas vezes, Douglas, ele fez isso dentro de uma loja, local onde essa mulher trabalha. Ela tem 24 anos, ele 25. Aí ela estava trabalhando dentro de um shopping lá em Vila Velha, quase fechando a loja, se aproximando ali das 10 horas. Quando ele entrou na loja, tentou agarrá-la e beijar à força. Isso foi a primeira vez. Ela conseguiu correr, conseguiu se soltar, pediu ajuda ao segurança. E nessa tentativa de pedir ajuda ao segurança, ele fez novamente. Desta vez, a situação ainda foi flagrada por outras pessoas. A polícia conseguiu chegar, ele ficou ali detido pela população mesmo, pelos próprios seguranças. E foi levada à delegacia. Lá na delegacia, ela ainda contou, olha, tem uns 60 dias que esse homem vem me perseguindo. Só que ela não falou, e a gente não sabe precisar, se tem um grau de parentesco, se já tiveram algum relacionamento. Ou se a relação é só entre cliente e funcionário, se esse homem apareceu por acaso ali na loja. O que acontece também é que a mãe desse rapaz apareceu também na delegacia. Falou que o filho faz uso de medicamento controlado. E o segurança ainda completou falando o seguinte, olha, toda a cena foi flagrada por câmeras de segurança do shopping e também que tem no meu uniforme. Só que eu não posso ir agora à delegacia, então vou ficar à disposição da polícia, porque se precisar, eu tenho tudo filmado. Douglas, essa foi a situação, mas a mulher sem um minuto de paz para trabalhar dentro de um shopping, né, Douglas? Que loucura, né? Independente se conhece, não conhece, não dá para sair querendo beijar as pessoas à força, né? Tem que ser apurado e tem que ser investigado esse caso aí. Muito obrigado, hein, Tainara? A nossa menina da treta tem uma treta, ela cai para cima. Gente, olha agora essas imagens que vocês vão ver aí dessas abelhas. Veja, essas abelhas aí estão tocando o terror e atacando os moradores lá de Jardim Camburi, em Vitória, tá? Um perigo danado. Atenção, atenção, Jardim Camburi, atenção, Vitória. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse problema que está rolando lá em Jardim Camburi, que é a questão aí das abelhas, tá bom? Me dá um minuto, porque agora eu tenho um recado para você. Vem cá, a minha gente! Gente, show de ofertas com muito preço baixo só na Rede Show e Rede Show Express. Baixe agora o nosso app Rede Show Vantagens e aumente sua economia com o QR Code que aparece aqui na tela. E aproveite as ofertas no app. Atenção, hein, coloca a primeira oferta aí. Tem margarina com sal Doriana, R$ 8,99 o pote e o pote de um quilo somente no app, hein? E o café, café Café Cafuso tradicional ou extra forte, R$ 5,49 o pacotinho de 250 gramas, mas é só no app. Agora confira as outras ofertas. Chão de dentro do bovino, forte boi, R$ 31,99 o quilo. Preço fidelidade para você. E a coxinha da asa de frango, Rivele, R$ 12,99 o quilo. Preço fidelidade. Tem massa sêmula, sarlone, R$ 3,29 o pacote de 500 gramas. É preço fidelidade. E o acém bovino, hein? Forte boi, R$ 21,99 o quilo, minha senhora. Ô, meu senhor, é preço fidelidade. Rede Show Vantagens. Baixe agora o nosso app e sorria. Vai na Rede Show, vai! Vamos voltar com o noticiário agora, minha gente, falar do caso das abelhas, tá? Que tá, essas abelhas aí, tão tocando terror em um poste lá da região de Jardim Camburi. Tão atacando os moradores lá daquela região. E a gente tá falando do bairro mais populoso de Vitória, né? A nossa Suzy Faria tá no local, ela tá lá no local, pelo amor de Deus, hein, delegada? Eu preciso da minha delegada viva, hein, pelo amor de Deus. A operação de hoje é perigosa, hein, delegada? Você tá vendo aí, a Suzy tá no local e tem muita abelha por aí mesmo, ô Suzy? Ô Douglas, agora eu acho que elas estão um pouco recolhidas, o sol tá forte. Mas tem uma tropa que tá se reunindo, olha, lá em cima. Não sei se o Sérgio vai conseguir mostrar pra você. Tá lá em cima, agitadinha. Hora vai, hora vem. Enfim, elas tomaram esse poste aqui, Douglas. Tomaram esse poste. São umas vizinhas super incômodas desses moradores aqui de Jardim Camburi. Já causaram muitos problemas. Já entraram dentro de uma casa aqui e atacaram dois cães e também um morador. Um desses cães, que pertence a uma cirurgiã dentista, ele está na UTI Tamanhas Picadas que levou. Eu vou pedir o Sérgio pra mostrar, ó, essa casa é exatamente aqui, ó. Essa casa fica em frente ao poste, em frente ao poste. E essa residência é que foi atacada por essas abelhas. Hoje pela manhã, quando a gente chegou pra fazer essa matéria aqui, Douglas, nós encontramos o corpo de bombeiros. Eles vieram avaliar a situação, sendo que a responsabilidade de tratar desse assunto seria da concessionária de energia, que é a dona, por assim dizer, do poste e aluga esse poste, como você está vendo aí, ó, pro pessoal da telefonia. E nós temos uma fonte do corpo de bombeiros, que é o capitão Jonas Manhago, que vai falar pra gente o que as pessoas precisam fazer quando se deparam com uma situação como essa. Vamos ouvir. Esse calor também influencia muito na agitação das abelhas, maribondos e vespas. Então, temos que tomar muito cuidado nesses momentos. Em situações em que essa colmeia esteja em postes energizados, o ideal é que haja um trabalho conjunto, junto com a concessionária de energia, pra que seja feito o desligamento da rede elétrica, para só assim seja feito o extermínio ou a captura desses animais. Agora, algumas dicas de prevenção. Evite realizar movimentos bruscos ou fazer barulho próximos às colmeias. Esse tipo de coisa costuma agitar muito as abelhas. Vocês acabaram de ver exatamente as orientações fundamentais pra evitar os ataques das abelhas. Agora, sabe o que preocupa aqui? Tem muita gente passando por aquela calçada, muito idoso, sem perceber o risco que eles estão correndo. As pessoas passam ali numa tranquilidade. E eu vou pedir ao Sérgio, só pra descer um pouquinho a câmera, Sérgio, pra mostrar ali, ó, tem uma fissura na base do poste, que elas também estão ali. Quer dizer, quem passa aqui corre esse risco, viu, Douglas? E eu já fiz algumas matérias sobre isso, e a orientação também é o seguinte. Nunca tome iniciativa. Chame um apicultor. Ele é o profissional recomendado, especialista, pra fazer a retirada da abelha. Por quê? Se não conseguirem retirar dali a abelha rainha, essa galera não sai tão cedo dali não, viu? E normalmente, quando os apicultores fazem isso, eles retiram a colmeia e levam ali pra lavoura deles e deixa lá. Então, eles também conseguem retirar a abelha, o mel que elas estiverem produzindo e tal. A não ser que sejam as abelhas africanas. Elas são super agressivas e não produzem mel. Agora, olha, se vocês observarem lá em cima, a tropa continua reunida. E é um perigo, porque me disseram que daqui a pouco, mais pro finalzinho da tarde, quando o sol diminui, quando fica mais fresco, aumenta e muito a quantidade das abelhas por aqui. E quem não sabe e passa por essa rua, corre o risco de um ataque. Douglas? Que coisa, hein? Pelo amor de Deus. Obrigado, hein, Suzy, pelas suas informações. Ah, falar nisso, estão me avisando aqui, Suzy, que parece que você conversou com a dona da casa onde o pessoal foi atacado, é isso? Exatamente, era isso que eu queria falar com você, meu amigo. A dona Daniele, que mora nessa casa aqui, onde os cães e o marido dela foram atacados, ela conversou com a gente agora há pouco e contou o drama. Ela, inclusive, está sem trabalhar por conta disso. E ela é autônoma, hein? Olha o prejuízo. Vamos ouvir a sonora dela. Desde o dia 15, que eu fiz a primeira notificação aos bombeiros, e foi falado que sem vítimas não tinha como dar assistência e na manhã do dia 16, elas ficaram muito agitadas e invadiram a casa. E aí picaram meus cachorros, meus dois bulldogs e o meu marido também, que foi socorrer os cachorros. E aí um ficou internado dois dias e o outro agravou muito e está no CTI até hoje. Mesmo ficando com a frente da casa fechada, elas entram, estão entrando até pelas laterais. Está tendo que pôr pano nas frestas, né? De porta, janela. Agora está presa dentro de casa? Presa dentro de casa com esse calor. Caramba, hein? Está fácil não, viu? Vamos tomar cuidado aí, Jardim Camburi. Obrigado, hein, Suzy? Gente, olha só, já já a gente vai voltar a falar de uma tentativa de latrocínio que aconteceu dentro de um terminal. Foi esse caso aí, tá? A insegurança está para tudo quanto é canto. A gente não tem sossego em nenhum lugar. Já, já eu vou voltar a falar desse caso do terminal. Afinal de contas, praticamente todo capixaba ou usa ou já usou o terminal. Segura aí que em um minuto eu vou voltar a falar do caso do terminal lá de Itacibá, em Cariacica, tá bom? Porque agora eu tenho um recado para você e quero continuar falando com Cariacica, porque a casa dos aposentados está chegando em Cariacica. Então, atenção, você que tem 65 anos ou mais e nunca contribuiu para a Previdência Social ou não contribuiu o suficiente e quer se aposentar, saiba que você pode estar deixando de ganhar mais de 15, mais de 15 mil reais por ano. Então, não perca tempo. Ligue agora. 4.004-9119. A casa dos aposentados vai analisar o seu caso e pode conseguir um benefício para você. Ligue, 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 ligue agora. 4.004-9119. Não perca essa oportunidade. 4.004-9119. A casa dos aposentados conta com atendimento especializado para você que tem 65 anos ou mais, hein? Não adianta ter menos de 65 anos. Mas, atenção, se você tem 65 anos ou mais e nunca trabalhou de carteira assinada ou trabalhou e não tem o tempo suficiente para se aposentar, ligue agora. 4.004-9119. E agende hoje mesmo a sua visita. A casa dos aposentados possui unidades em Serra e Vila Velha. E a partir do dia 4 de março, a casa dos aposentados está chegando em Cariacica. Alô, Cariacica! E sabe o que é melhor? Você não paga nada antecipado para a casa dos aposentados. Você só paga se o seu benefício for aprovado. Só paga se o seu benefício for aprovado. Então, ligue agora, ligue, já. 4.004-9119. Casa dos aposentados. O lugar para se aposentar é aqui. Liga lá! Vem pra cá que a notícia não para, hein, minha gente? Vanusa Santana está comigo de volta para falar do caso de uma tentativa de latrocínio. Roubo seguido de morte. Esse caso aí aconteceu lá no terminal de Itacibá, em Cariacica. A vítima foi rendida por uma ladra quando estava no banheiro. Aí você imagina o desespero, hein, Vanusa? Imagina o desespero dessa vítima ao ser abordada dentro desse banheiro do terminal, né, minha amiga? Isso mesmo, Douglas. Se não bastasse essa dificuldade que a população tem, essa moça estava numa fila como essa que você está vendo aí em casa. E aí ela falou, ai, eu estou com vontade de ir ao banheiro. Ela foi, aqui, ó, pertinho, bem pertinho da fila de onde ela estava. Chegando ali dentro do banheiro, ela foi rendida por uma mulher que estava armada com uma faca e passou verdadeiros momentos de terror. Foram cerca de 10 minutos, mas pra ela foi uma verdadeira eternidade. Ela foi torturada, ameaçada. Na manhã de hoje a gente conversou com ela, batemos um papo, ainda traumatizada. Ela contou o que aconteceu. Vamos acompanhar a reportagem que a gente preparou pra vocês de casa. Pelo corpo estão arranhões e cortes. Os ferimentos foram causados depois que a atendente de lanchonete, de 22 anos, entrou em luta corporal com uma assaltante. O crime aconteceu dentro do banheiro do terminal de Itacibá, em Cariacica. A atendente voltava pra casa quando foi rendida dentro do local. Quando eu entrei no banheiro, uma menina me atacou e perguntou o que eu tinha, se eu tinha uma coisa de valor. E eu falei que não. Aí ela segurava uma faca, colocava no meu rosto, no meu pescoço. À medida que a atendente dizia que não tinha celular e dinheiro, ela era torturada. Eu falava bem assim, quer matar, quer me cortar. Aí na hora que ela falava isso tudo, eu fui e pressionei ela pra parede. Começou a se apertar, ela puxava meu cabelo. Puxava meu cabelo assim, baixando minha cabeça. Foi questão de reagir. Ela tremia muito, ficava assim, acho que sem força, porque eu apertava ela na parede. Eu apertei ela na barriga, né? Entre a barriga e as costas. Eu apertava muito o pulso dela pra ela soltar a faca. Aí com a minha outra mão eu peguei a faca. E a outra eu tava sublando. Foram 10 minutos aqui dentro do banheiro, sendo ameaçada e também torturada pela assaltante. Mesmo depois da vítima ter conseguido tirar a faca das mãos dela, ela continuava dominada pela criminosa. Até que uma hora entrou uma passageira pra usar o banheiro. Depois que ela usou, a vítima pediu socorro a ela, pediu ajuda. Só que essa moça teria olhado pras duas e dito, não posso fazer nada. Por quê? Porque a moça, a vítima, estava ainda com a faca nas mãos. Foi nesse momento que ela falou que não podia ajudar de forma alguma. Só que ela ajudou sim, viu? Aqui fora, né, ela veio até essa lanchonete, que fica bem em frente ao banheiro. Ali ela pediu socorro, avisou, na verdade, as funcionárias. Uma das funcionárias saiu daqui da lanchonete e foi lá e pediu socorro aos seguranças. O policial falou que era, que ela já tinha feito outro, no outro terminal, ela tinha feito outra briga. Igualzinho. A gente fica sem proteção. Eu falo mesmo, eu tenho medo de entrar no banheiro. Por causa disso aí, violência. Olha só, Douglas, o que a gente percebe aqui no terminal de Itacibar, como em outros terminais, é que quem vem aqui está de passagem. É isso que a gente imagina. Porque para entrar no terminal, você vem, salta do ônibus ou você paga uma passagem lá na entrada, justamente para ter acesso e aí poder embarcar em algum coletivo com o destino que você queira. E aí você pensa o quê? A pessoa que vem para cá, você fica mais à vontade, mais tranquilo, principalmente porque a gente tem seguranças que circulam durante todo o dia aqui, praticamente que 24 horas aqui nos terminais, em outros terminais. Então, essa moça, essa atendente veio para cá pensando o quê? Aí eu estou me sentindo segura. Aí foi para o banheiro, lá dentro, acabou sofrendo toda essa violência que deixou um trauma muito grande nela. E olha, aqui, quem trabalha por aqui também, Douglas, eu cheguei a conversar com as pessoas e elas disseram justamente que agora muita gente está com medo de usar o banheiro e acontecer a mesma coisa. Inclusive, na hora que a gente estava aqui, a gente viu que uma mãe deixou um menino ir ao banheiro sozinho, a gente acabou conversando com ela. Mas realmente eu acho que é uma preocupação que as pessoas que frequentam os terminais, infelizmente, vão ter que ter. Mas é importante dizer que tem aqui segurança que trabalha, que trabalham 24 horas nos terminais aqui, em especial no terminal de Itacibá. Tem segurança, sim, mas, infelizmente, eles não podem ter acesso, por exemplo, dentro de um banheiro feminino. Foi onde tudo aconteceu. Vamos mandar um pouquinho para cá para a gente mostrar para o pessoal, apesar de terem visto na matéria, na reportagem. Mas olha só, deixa eu só ver se não tem ninguém aqui. Não tem ninguém, olha isso. Era de tarde, ela estava voltando para casa. Olha só, o banheiro está vazio agora. Aí você se imagina dentro de um lugar como esse, do lado de fora tem seguranças, e acontece um negócio desse e ninguém vê. Somente, só foi visto quando a pessoa, uma passageira que estava aqui, acabou entrando. E aí, no primeiro momento, ela não acreditou, porque, infelizmente, a vítima tinha conseguido tirar a faca das mãos da assaltante. Imaginou tratar-se de uma briga ali entre mulheres. Graças a Deus, tudo terminou bem, ela está bem. Infelizmente, com um trauma aí que vai demorar um pouquinho, né, Douglas, para poder passar. Volto com você. Pois é, até porque ninguém espera, né, que vai ser assaltado, vai ser abordado dentro do banheiro de um terminal. Que coisa impressionante. Obrigado, viu, Vanusa, pelas suas informações. Espírito Santo, para tudo agora, porque já, já eu vou mostrar para você aí de casa essa história. Uma história emocionante, tá? A pequena Helena, de apenas um mês de vida, foi reencontrar os policiais militares que salvaram a vida dela. Olha que lindo. Você não pode perder, daqui a pouco, aqui no nosso Tribuna Notícias 1ª edição. Porque antes, tenho o meu recado para você. Atenção, atenção. Minha gente, esse recado é para você. Para você que quer comprar o seu carro, o seu veículo de qualquer marca e modelo, para tudo que a hora é agora. Chegou a oportunidade que você esperava. Procure agora mesmo a Global Veículos. Na Global Veículos, você compra carros de passeio, utilitários, motos, ônibus, micro-ônibus, caminhões, truck e toco, cavalo mecânico, carretas, tratores e implementos agrícolas. Tem para todos os gostos e necessidades. Tudo muito rápido, fácil e o melhor, sem burocracia. Se você trabalha como motorista de aplicativo, atenção motoristas de aplicativo, hein? Na Global, você encontra um plano especial para você, tá? Problema de crédito? Nome tá no Serasa? Seu score é baixo e não aprova financiamento? Na Global, isso não é problema. A Global tem veículos e planos para pessoas negativadas por meio de garantias. Então, aproveite. Aponte agora mesmo a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui na tela, tá bom? E fale com a equipe, fala que é dica do Camargão ou ligue, ligue, ligue agora. 0800-727-7901. 0800-727-7901. Com a Global Veículos é fácil, é fácil. Vem para a Global. É a dica do Camargão para você. Minha gente, agora sim nós vamos... Vem cá, Jorge Bitt. Jorge Bitt está aqui no estúdio comigo. Quero convidar o Jorge. Vem cá, abre a câmera aí para a gente, por favor. Jorge Bitt está aqui comigo. Ah, você está com o microfone na mão. Não tem problema, não. Essa história emocionante que a gente vai acompanhar agora, Jorge Bitt. Roda para a gente, vai. O momento do reencontro e a gratidão. E quando a gente saiu na pista que vocês apareceram, assim, sabe? Meu coração sentiu um alívio muito grande, porque eu pensei, eu vou ter uma ajuda. Vai sair um pouco do cargo, assim, de cima de mim, né? Porque você fica desesperado, você não consegue ajudar, a criança precisa de ajuda. Então vocês foram, assim, o anjo que Deus enviou para a gente. Então a gente fica, assim, muito agradecido. Gratidão pelos policiais que salvaram a vida da pequena Helena, de apenas um mês, que se engasgou com a própria saliva no último final de semana. Foi muito desesperador. Eu nunca imaginei passar por essa situação, né? A gente vê casos na televisão sempre, né? Na internet. E elas estavam dormindo. Eu estava na sala com a minha filha mais velha. Quando eu escutei, já ela tossindo com o engasmo, chorando, né? Daí, claro, não é para menos, né? A Kátia entrou em desespero e ligou para a tia dela. Liguei para a minha tia, né? Que está banada da saúde. E, assim, foi o jeito que eu achei para tentar me ajudar. Como a pequena Helena tem uma irmã gêmea, a Valentina, a Kátia, teve que ficar em casa. Enquanto a Kelly, a irmã, saiu correndo para socorrer a sobrinha. Quando minha irmã me entregou, assim, aquele bebê, sabe, assim, molinho. Você vê que estava precisando de ajuda, assim, bate aquele desespero. Mas, assim, eu consegui me controlar, consegui manter ainda um pouco mais de calma do que a mãe. Porque a mãe ficou bem desesperada. No meio do caminho, a salvação. Kelly viu uma viatura da PM. No veículo estavam o Sargento André e o Cabo Anderson Suman. Quando a gente viu, né, um farol piscando, baixo e alto, né? E um sinal sonoro também de buzina. Aí eu falei com o Suman. Suman, tem alguém chamando aí. Ele encostou, encosta aqui. Ele encostou a viatura no acostamento da BR. E aí a Kelly veio já com a neném nos braços. Aí, ó, tá engasgando, tá sufocando. Aí me deu na mão. Eu já coloquei ela na posição de manobra. Não tem palavras, né? Isso aí a gente vai levar pro resto da vida. Muitas das vezes, né, a PM, nós, PM, somos vistos de uma forma totalmente diferente. Só que dentro dessa farda, existe um ser humano que tá pronto pra ajudar a quem for preciso. Eu queria mesmo esse momento de mostrar pra eles, assim, com mais calma, o bebê que eles salvaram, né? É muito gratificante. Que legal. Parabéns aos policiais. Parabéns aos policiais. E saúde, né, pra pequenininha aí. Amanhã a gente volta, hein, gente. 11 horas da manhã. Certinho. Tamo combinado. Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente.